O secretário da Assembleia está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021, vem à mesa e é definido pelo presidente, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada do artigo 9º do substitutivo nº 3. A seguir, a presidência em atenção ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues determina que seja feita a leitura do dispositivo destacado. Feita a leitura, o presidente em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da proposta os deputados Grego da Fundação, doutor Jean Freire, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Leleco Pimentel, Ulisses Gomes e Cristiano Silveira. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Lohana, deputado Ricardo Campos, deputada Leninha, o deputado Betão, as deputadas André de Jesus, Macaé Evaristo e Ana Paula Siqueira. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 45 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e esgotado o prazo destinado a essa reunião, a presidência encerra convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também de 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser líder, a presidência passa a receber proposições e a conceder aos oradores inscritos para o grande expediente. Vou aconselhar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a retirada do deputado Sargento Rodrigues, com a palavra, deputado Marquinho Lemos. Na sua ausência, com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Também abriu mão da sua fala, deputado Leleco Pimentel. Da mesma forma, abriu mão da sua fala, deputado Ricardo Campos. Da mesma forma, abriu mão da sua fala. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 842, 843 e 849 a 851 de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. 853 de 2023, da Comissão de Saúde. 854 de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor. 855, 857, 859 e 860 de 2023, da Comissão de Transportes. 879 e 880 de 2023, da Comissão de Agropecuária. Publique-se nos fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Agropecuária, reunião ordinária de 29 de 3 de 2023. Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 29 de 3 de 2023. E Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 4 de 4 de 2023. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento nº 556 de 2023, da deputada Maria Clara Marra. Solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 2.694 de 2021. E requerimentos nº 838 e 839 de 2023, da deputada Ana Paula Siqueira. Solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos requerimentos nº 11.802 e 11.751 de 2022. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 22 do artigo 232 do regimento interno. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com discussão e votações de pareceres de redação final. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 do Governador do Estado, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado, retira da Polícia Civil de Minas Gerais competência para exercer atividade relacionada a trânsito. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Apresentado o substitutivo nº 2 em plenário, voltou à proposta da Comissão Especial, que opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 3 que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada do artigo 9, com a palavra pela ordem do deputado Ulisses Gomes. Pela ordem do presidente, registrar a retirada do requerimento 933, conforme acordo, presidente. A presidência defere solicitação, requerimento do deputado Ulisses Gomes. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. As deputadas e os deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Pela ordem, deputado Gustavo Valadares. Só pedir aos deputados que ainda não registraram presença na reunião das 14, inclusive eu, para que o façam, para não terem problema no momento da votação. A presidência vai submeter à votação pelo processo nominal. O processo nominal, as deputadas e os deputados que desejarem aprová-la registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Em votação, o substitutivo número 3. Em votação. Agora são 2 horas e 9 minutos. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Neste momento, nesta reunião, está em processo de votação a proposta de emenda à Constituição, número 71 de 2021, que retira da Polícia Civil a competência para exercer atividade relacionada ao trânsito. A votação, neste momento, é em primeiro turno, e para ser aprovada esta proposta de emenda à Constituição, precisa de 48 votos favoráveis, ou seja, 3 quintos dos deputados, dos 77 parlamentares. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa proposta de emenda à Constituição tramitou aqui na Assembleia, na legislatura passada. Ela foi arquivada e agora retoma a tramitação nessa legislatura. Durante a tramitação, nesse primeiro turno, ela sofreu modificações. Passou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial criada para analisar a PEC, e também recebeu um novo texto do governador. A proposta de emenda à Constituição trata também, no seu escopo, de regras de promoção na Polícia Civil e retira da Constituição Estadual a previsão de gastos com propostas aprovadas em audiências públicas regionais aqui no Estado. votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, votaram não, 13 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e a proposta original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 358 de 2023 do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou e a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresentou. Emendada em plenário, votou o projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela sua aprovação na forma do substitutivo número 4 que apresenta. E pela rejeição das emendas número 4 a 16, 18 a 35, 37 a 46, 48 a 52, 54 a 62 e 64 a 71. Vem à mesa requerimentos do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada dos artigos 37 e 38. E do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, solicitando a votação destacada das emendas números 41, 42, 70 e 71. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Para encaminhar com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, empresários deputados, boa tarde. O nosso encaminhamento para a votação do projeto de lei 358, que trata da reforma administrativa do governo Romeu Zema, é o encaminhamento para a votação favorável. Entretanto, dois dispositivos contidos no projeto de lei, infelizmente, não podem ter a nossa aprovação. Em razão disso, duas emendas apresentadas pelo líder do nosso bloco, são as emendas 41 e 42, para a votação em destaque exatamente desses dois dispositivos dos quais nós falaremos agora. E que nós recomendaremos, no momento oportuno, aprovar a emenda para reprimir o dispositivo. Um trata-se da mesa de negociação, ou, como nós costumamos chamar, mesa do MST. O que essa mesa de negociação serve? Na verdade, e olha que eu tenho, como dizem vocês aí, o lugar de fala, porque eu já fiz 16 reintegrações de posse de fazendas invadidas por terroristas do MST no Estado de Minas Gerais, quando eu era comandante militar. E, na verdade, a mesa de negociação serve para procrastinar decisões judiciais quando essas decisões dizem respeito e mandam reintegrar a propriedade. E nós estamos defendendo aqui, é o princípio da Constituição do Estado que consagra o direito de propriedade. Todos aqueles que trabalham, labutam e adquirem bens, sejam eles móveis ou imóveis, têm o direito de usufruir da sua propriedade. Propriedade é sagrada, propriedade é vida. E não é dado a ninguém, não é dado ao direito a nenhum vagabundo que não trabalha de invadir propriedade alheia. E muito menos de ter um dispositivo legal para que, depois de invadida a propriedade e a Justiça conceda a reintegração de posse, essa decisão seja questionada em uma mesa do Executivo, sendo que a decisão judicial tem que ser obedecida. Não cabe a ninguém gostar ou desgostar dela e, para isso, querer fazer com que a decisão não seja obedecida. Esse é o primeiro dispositivo previsto na Emenda 41, que nós queremos retirar a mesa de negociação, que é também chamada de mesa da invasão ou mesa do MST. E a segunda emenda, que é a 42, diz mais uma vez a respeito da expressão gênero, tão distorcida por todos da esquerda, que querem, sempre que aparece uma oportunidade, enfiá-la no ordenamento jurídico do Estado. Deputado, 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 deputado Sargento, Sandro, presidente, eu quero só fazer um apelo à vossa excelência, que sempre o deputado teve garantia de voz nessa casa, presidente. Deputado Cazenrique, deputado Cazenrique, deputado Cazenrique, Obrigado, deputado Cazenrique. Eu vou continuar, apesar da falta de educação do público aqui na Assembleia, e quero dizer uma coisa, gente, numa terça-feira dessa, era para todo mundo estar trabalhando, que coisa impressionante, né? Deputado Coronel Sandro, Essa presidência solicita as galerias que nos ajudem a dar continuidade nos trabalhos, para que a gente possa garantir a fala do deputado, sob pena de eu ter que dar mais tempo ao parlamentar. Peço, solicito aqui, gentileza às galerias para darmos continuidade aos trabalhos. Coronel Sandro, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. E mesmo que as galerias não ouçam, eu vou continuar falando, porque, na verdade, uma vaia-mixuruca dessa não vai me parar, não. Quem está acostumado a lidar com bandido armado em troca de tiro, não é intimidado por vainha dessa mequetrefe, não. Então, vamos lá. Todas as vezes que aparece uma oportunidade nessa casa, querem empurrar a tal da ideologia de gênero a todos nós mineiros. A família mineira não aceita isso. Todos já ouviram dizer, nós somos tradicionais. Nós respeitamos a família tradicional. Nossos meninos são meninos. Nossas meninas são meninas. Nós não apoiamos essas modinhas que estão aí, que querem fazer com que crianças, que nem sabem ainda falar direito, possam fazer troca de sexo. Ou que nas escolas se ensinem coisas diferentes que as nossas famílias ensinam às crianças. Então, quando se coloca gênero em um diploma legal para inserir no ordenamento jurídico, querem subverter os nossos costumes, querem impor as imoralidades da agenda progressista mundial, aqui em Minas Gerais não aceitamos. Aquele que concordar com isso vai ficar à vontade. Ele pode votar contra a emenda, mas depois ele se explique para a sua família. Ele se explique para o seu amigo que votou, que lhe deu o voto para estar aqui para defender a família mineira, que votou para defender aqui as crianças em sala de aula. Explique lá. Porque eu vou estar com a minha consciência tranquila, muito tranquila, porque eu vou votar, sim, às duas emendas 41 e 42, para retirar as expressões do ordenamento jurídico. E olha, eu só tenho 10 minutos para falar e já está acabando. Não fiz nem a décima parte do que a oposição está fazendo aqui hoje, atrasando a votação, utilizando regimentalmente o seu direito. Só que a claque que deveria uma hora dessa estar trabalhando, mas está aqui fazendo furduço, nós não temos essa claque. O que nós temos? Nós temos é a defesa da família de Minas Gerais, é a defesa das crianças de Minas Gerais contra essa imundice chamada ideologia de gênero. Ideologia de gênero para crianças é uma imundice. Quem quiser conviver com isso, que conviva, que vote a favor disso. Vote. E enfrente depois a família de Minas Gerais. Então, eu peço a todos os deputados que defendem Minas Gerais. Emenda 41 retira a mesa de negociação para que os terroristas do MST não invadam terras e fiquem com ela. Vai trabalhar se quiser terra. E a emenda 42 retira a expressão gênero quando abre uma porta enorme para que isso seja ensinado para crianças e para adolescentes em sala de aula. Nós vamos votar a favor da emenda para retirar essas expressões do projeto de lei do governo, que é um projeto muito bom, muito bom não, excelente, exceto por essas duas questões que estão lá que nós estamos lidando com elas. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer a vocês que são antidemocráticos e perseguidores que agora nada passa aqui de liso sem que nós venhamos aqui fazer o contraponto. Vocês que estão acostumados com uma democracia de asa quebrada, que só têm opinião, a nossa democracia tem duas asas para fazer o equilíbrio e o contraponto. E saibam que nessa casa tem gente disposta a enfrentá-los em todos os ambientes, em todos os ambientes. E saibam que dentro das nossas famílias e dentro das nossas escolas, vocês não prosperarão, não terão o direito de falar as merdas que vocês falam, não terão o direito de corromper as nossas crianças. Saibam disso. E eu estarei na linha de frente para combatê-los. Por isso, nós aprovamos o projeto 358 do governo Zema, mas reprovamos a mesa de negociação, que é a mesa de invasão do MST, e a expressão gênero no item específico que nós apresentamos a emenda para retirar do texto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos, todas, que acompanham os trabalhos. Eu quero dizer a vocês que estão nas galerias, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês e mais outras milhares de pessoas pagam os nossos salários para que nós estejamos aqui fazendo o papel do Parlamento Mineiro. Então, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a essência da democracia. Tem dia que a gente fala, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, mas faz parte do processo democrático. Então, primeiro, dizer a vocês, bem-vindos, bem-vindas. Estou vendo muita gente ali da educação, sindicato dos bancários, nosso presidente da CUT Minas, Jairo, bem-vindo. Estou vendo a pessoal do movimento pela soberania na mineração, pessoal do CIN de Saúde, pessoal da Asteng, CIN de Prós, pessoal da Polícia Penal e Segurança Pública. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agora, nós estamos debatendo projeto de lei de reforma administrativa. E eu quero falar do conteúdo da reforma. Primeiro, o ponto no artigo 6º sobre mecanismos e instâncias de governança, onde está a mesa de diálogo. Esta estrutura não está sendo proposta por nós da oposição. Essa estrutura já existe na legislação, pessoal. Se nós pegarmos os nossos celulares e consultarmos a legislação anterior de organização administrativa do Estado, a mesa de diálogo já estava lá. E na reforma administrativa que o governo Zema encaminhou à Assembleia, o governo Zema não acabou com a mesa de diálogo. O governo Zema posicionou a mesa de diálogo em outro lugar. Então, a mesa de diálogo é um instrumento importante para o governo na mediação. Na legislatura passada, quero compartilhar com os colegas que tive a oportunidade de fazer uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, em que o assunto dizia respeito a exatamente essas questões, instrumentos de mediação, porque também existe uma comissão de mediação. A comissão, assim como a mesa de diálogo, não vai substituir nenhuma estrutura do Estado, não vai substituir o judiciário, mas a mesa de diálogo é um instrumento importante e resolve dezenas de situações de forma dialogada. Nesta audiência, se os colegas, depois eu posso encaminhar o link dessa audiência, Nesta audiência, representantes do judiciário, não sou eu que estou dizendo, representantes do judiciário, à época, disseram que é um instrumento importante, que eles defendem este instrumento de diálogo em relação aos conflitos. Então, percebam, o judiciário acha que é um instrumento importante e ele já existe, e ele cumpre uma função importantíssima para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para a estrutura do Estado, que quer sempre, através de um processo de negociação, resolver conflitos. Então, eu queria resgatar essa questão da forma correta, porque eu acho que é honesto com cada colega parlamentar que está aqui, com a população que está nos acompanhando, fazer uma discussão de conteúdo. E no seu conteúdo, a mesa de diálogo já existe, e ela não deixaria de existir, ela só está reposicionada aqui nas discussões da reforma administrativa. E o judiciário acha esse instrumento importante para ele também. não vejo justificativa para nós irmos nesse embalo, esse embalo dos gritos, dizendo que não seria importante. É uma estrutura importante para o próprio Estado. Então, eu queria trazer esse posicionamento. Depois, dizer sobre a reforma administrativa, que nós temos problemas nessa reforma. E é por isso que o nosso encaminhamento será uma votação contrária. Servidores da Segurança Pública, vocês sabem que eu não represento vocês. Vocês sabem que o meu foco é a educação, foco geral nos serviços públicos. A Segurança Pública não é uma pauta que eu foco. Mas eu vou dizer a vocês, vocês ficaram sem voz no debate em relação à vida e à demanda de vocês. Porque nós, da oposição, realizamos cinco audiências públicas nessa casa. Educação, meio ambiente, a reforma geral, duas na cultura. Mas, sobre a perspectiva de vocês em relação à reforma, vocês não tiveram o direito de dizer aos deputados o que pensam. Vocês ficaram muito prejudicados. E eu sinto muito, eu lamento muito, eu vou gastar esse tempinho que me resta para dizer umas verdades por aqui. Eu sinto muito que a representatividade de classe de vocês esteja se deslocando para uma disputa ideológica e de extremismos. Enquanto isso está acontecendo, vocês estão ficando cada vez mais desprotegidos nessa casa. A PEC 71 foi pautada e votada sem um debate público que envolvia setores significativos da polícia civil. A reforma administrativa, vocês estiveram sozinhos na audiência, na administração pública. Vocês acompanharam toda a tramitação da reforma. Boa parte das emendas que foram apresentadas, defendendo vocês, foram emendas apresentadas por deputados da oposição. É só a gente pegar o volume de demandas que foram apresentadas na comissão de administração pública. Eu lamento, porque vocês são importantes. É preciso cuidar das condições de trabalho, da saúde mental, das condições de vida. E vocês estão ficando cada vez mais desprotegidos de uma bancada que diz que defende vocês, mas que cada vez mais se desloca para um enfrentamento ideológico. Qual é o exemplo? Nós vamos votar daqui a pouquinho aqui se vai tirar ou manter uma palavra no artigo 26 de uma das atribuições da Secretaria de Educação, gênero. Quer dizer, a bancada que supostamente deveria defender vocês está mais preocupada em fomentar essa disputa ideológica, porque ela alimenta bolhas, não é? do que fazer a defesa da categoria. Se isso continuar, vocês perderão muito nos próximos quatro anos. Vocês ficarão cada vez mais desprotegidos na luta que vocês fazem cotidianamente. Porque o regime de recuperação fiscal, ou todas... Daqui a pouco nós vamos discutir ajuste de governador. Quase 300%. Ah, é justo para o governador e será justo para mim? É esse o debate? Quando o governo se fortalece com as votações que acontecerão aqui, nós nos fragilizamos na pauta de servidor. O governador sair fortalecido, levando para casa todas as votações de hoje, vocês acham que em que condições ele abrirá discussão conosco sobre a vida do serviço público? O que está em jogo na pauta de hoje é muito mais do que voto sim, do que voto não. O que está em risco hoje é como que vão se dar as relações políticas no próximo período. E aí era importante sim que a PEC 71 não tivesse sido votada hoje. Nós poderíamos ter impedido a continuidade da reforma administrativa na administração pública, no requerimento fatídico que poderia ter adiado a discussão dos sete membros. Só eu, professor Clayton e o deputado Wilson Batista votamos para adiar a discussão. Faltou um voto e por esse um voto nós não estaríamos fazendo a discussão de reforma administrativa aqui. Quero fazer esse debate porque vocês vão verificar se não é isso que vai acontecer ao longo do tempo. Cada vez mais vocês estarão desprotegidos e sem a bancada que diz que faz o debate em defesa da segurança pública fazendo uma discussão ideológica que não é real, que não é verdadeira. As discussões que falam sobre ideologia de gênero são falsas, mas é preciso dizê-las para alimentar a bolha, porque ao alimentar a bolha você traz para você um conteúdo de extrema direito. Lamento muito por vocês, porque nós continuamos fazendo a luta em defesa dos serviços públicos, mas não foi suficiente para que todas as demandas de vocês estivessem atendidas na reforma administrativa. por esse motivo, pelo desmonte, por que a questão de uma palavra tem mais importância do que o desmonte da fiscalização de barragens? Por que para a sociedade alguém aqui acha que fazer uma discussão de uma palavra faz diferença nenhuma, gente? Sinceramente, essa votação aqui é para um videozinho de 30 segundos, porque o que decide o parâmetro de organização da Secretaria de Estado da Educação é a Constituição Federal, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa votação aqui tira o foco do que é importante. É uma vergonha no debate de uma reforma administrativa alguém dizer para vocês que o problema é a palavrinha escrito gênero no inciso de um artigo que foi completamente descontextualizado. Faz diferença nenhuma, porque não se mudará a LDB, não se mudará a Constituição Federal, não se mudará a Constituição Estadual e as atribuições da educação continuarão as mesmas. Mas o videozinho de lacração de 30 segundos terá sido feito e vocês da segurança pública desprotegidos na pauta de vocês. Então, acho lamentável que nós cheguemos ao debate de reforma administrativa tentando dizer daquilo que não tem a menor importância, fazendo o grande foco. é importante proteger o meio ambiente e não deixar a fiscalização ser desmontada como está sendo desmontada. Importante proteger a cultura e não deixar que a empresa mineira de comunicação saia da cultura e vá para a comunicação como está sendo proposta. Importante era a gente ter protegido o orçamento do Estado com participação popular. Nós acabamos de perder na votação anterior. Então, entre famílias mineiras, o que é importante para a família mineira? Importante para a família mineira é ter um Estado garantidor de direitos. E é isso que nós estamos perdendo nessas votações que estão acontecendo aqui. Por isso, nosso encaminhamento é o voto não à reforma, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar a votação, deputada Macaé Evaristo. Obrigado, deputada Macaé Evaristo. 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 Gente, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão acompanhando. Realmente, esse momento exige a presença da participação popular, porque o que a gente está vendo ser votado nessa Casa são projetos de leis destruidores da estrutura do Estado de Minas Gerais. É um projeto de lei que vai dar contramão do Estado de Direitos, vai dar contramão do que diz a nossa Constituição, como direito à educação, direito à saúde, direito à assistência social. A gente está tratando aqui de um processo de reforma administrativa, apensados de projetos de emenda à Constituição do Estado e outros PLs que ferem de morte a estrutura do Estado de Minas Gerais. É importante a gente lembrar aqui, gente, que nós estamos falando de tentativa de privatização das políticas públicas em Minas Gerais, de acirrar o processo de entrega para a privatização das escolas públicas, de acirrar o processo de desmantelamento da qualidade do serviço público, uma vez que se tenta alterar as disposições, inclusive do que se diz ao controle, ao controle social nas instâncias de representação, como o Conselho Estadual de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho que faz o acompanhamento e monitoramento da implementação do Fundeb. Olha, é lamentável que a gente esteja aqui vivendo momentos de tentativas de se apegar em pequenas palavras, tentando deturpar o sentido do que a legislação se propõe. Quando a gente está falando de mediação, nós sabemos, gente, que em todo momento, não é? Em todo momento em que se tenha contradição, nós estamos vendo isso aqui no próprio plenário, quando se tem contradição, é preciso diálogo, é preciso negociação, mas principalmente é preciso cumprir acordos. O que nós estamos vivendo aqui nesse dia é a quebra de acordos. Quando na Assembleia Legislativa, no Parlamento Mineiro, deputados que representam propostas diferentes, dialogam, mas não cumprem seus acordos, é o fim dessa instância política. Então, gente, nesse momento, eu quero saudar a presença de vocês na galeria, testemunhando, lutando pela garantia de direitos do conjunto da população de Minas Gerais. Ora, gente, é inadmissível que vivendo o que a nossa juventude está vivendo, numa situação pós-pandemia, abandono de escola, o aliciamento da juventude por esses processos empresariais, do tráfico de drogas, se queira acabar com qualquer política de prevenção ao uso de drogas, eu vou dizer, lícitas, ilícitas. Porque a gente vive hoje uma epidemia de consumo de drogas, muitas vezes, sobre o nome de drogas lícitas, favorecidas por um conjunto de laboratórios farmacêuticos que só querem lucrar com a venda desmedida de medicamento. Por isso, gente, é preciso cada vez mais protegermos o Estado. E o Estado se faz com servidores públicos, com uma política de fortalecimento das instituições, fortalecimento do SUS, fortalecimento das escolas públicas. Uma política de segurança pública se faz com servidores concursados, com servidores que têm formação continuada, que têm uma perspectiva cidadã, que trabalha para a defesa da cidadania. Mas não é isso que se está querendo aqui, não é isso que o Zema quer. Ele propõe destruir o Estado de Minas Gerais, entregar o nosso patrimônio, como entregar a Fucam, extinguir a Fucam. Querem entregar a Rádio Inconfidência, a TV Minas, para ficar a serviço do governo. E o que é pior? Um governo que não faz concurso público, que não respeita plano de carreira, que quer diminuir o Estado, acabar com o Estado. Mas olha aqui quando é para ele, quando é para ele e para os seus secretários. 300% de aumento. Um governador que não paga o piso salarial dos professores, das professoras, propõe 300% de aumento para ele e para o seu secretariado. Veja bem, gente, por isso a gente tem que ficar firme aqui com o que nós queremos. Nós queremos preservar a Fucam. Isso é muito importante para nós. Nós queremos escolas públicas com profissionais concursados, com formação adequada à sua prestação de serviço. Nós queremos um SUS cada vez mais forte. Estou vendo aqui trabalhadores da saúde presentes aqui. Estou vendo aqui trabalhadores da segurança pública. Nós queremos concurso público para essas áreas também, fortalecendo o SUS, fortalecendo uma política, gente, cidadã de segurança pública. Então, gente, é preciso chamar todos vocês aqui e chamar a razão, esse governador que aí está, que não é possível que a gente aceite essas propostas todas que aqui estão sem que a gente possa ter tempo para discutir. É isso que a gente quer, não é? Podia suspender esse processo aqui agora, podíamos retomar um processo de debate, uma vez que a gente não tem acordo e que boa parte do Estado de Minas Gerais não dá notícia ainda do que está acontecendo. Gente, olha aqui, vou falar um pouquinho aqui dos absurdos, dos absurdos presentes em audiência pública aqui na Comissão de Cultura, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação apresentaram aqui o temor do que o Zema quer fazer quando ele transforma a empresa mineira de comunicação em canais de comunicação institucional do governo. Uma tentativa clara de aparelhamento da comunicação pública em Minas. A Rede Minas e a TV Minas e a Rádio Inconfidência têm um papel cultural e educativo para os mineiros e não devem ser instrumentos de política na mão do Zema. Tem uma questão que eu queria tratar também, gente, que é o desaparecimento das superintendências de bibliotecas, de museus e equipamentos culturais, diretorias e assessoria audiovisual na Secretaria de Cultura. Veja bem, a cultura, assim como a educação, sofreu nos últimos anos um processo extremo de perseguição por parte do governo federal e também aqui no nosso Estado. Nesse momento, quando nós retomamos o processo democrático e conseguimos reconstruir o Ministério da Cultura, que nós vamos novamente reinstituir uma política de cultura para o nosso país, o Estado de Minas Gerais, um Estado rico, com patrimônio cultural extenso, com uma produção cultural reconhecida no país inteiro, o que acontece no nosso Estado? Um desmonte, um desmonte da área de cultura, um rebaixamento, eu estou vendo a placa ali falando de rebaixamento, mas o que se está fazendo aqui é uma tentativa de encurtamento, de estrangulamento do Estado. Então, acaba, não é, gente? Acaba com setores importantes. Veja bem, uma superintendência que cuida de bibliotecas, cuida, não é, gente, dos livros, do nosso patrimônio, que a gente sabe que o governador não é muito afeto à literatura, não é? Nós vimos recentemente aí o seu desconhecimento das nossas maiores poetisas, não é, deputada Lohana? Mas, olha, quer acabar, gente, com a superintendência de biblioteca, de que cuida dos museus, que cuida... Imagina Minas Gerais, Minas Gerais, que tem quase um museu por município. Então, gente, nós temos que ser contrários, nós somos contrários a essa agenda de desmonte do governo Zema. Zema, não dá 300% para você, para o seu secretariado, e zero para o povo de Minas Gerais. Não dá, Zema, é não. Não dá, Zema, é não. Obrigado, deputada Macaé. Para encaminhar neste momento, com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra a deputada Ana Paula... Ah, está aqui, perdão. Com a palavra a deputada Ana Paula. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde a todos os servidores, todas as servidoras que aqui estão. Gente, nós que estivemos aqui na legislatura passada, nós sentimos muita falta de ter espaços como o que nós estamos vivendo aqui hoje, com a participação altiva da população de Minas Gerais, dos servidores e dos servidoras do Estado de Minas Gerais. Para nós é uma alegria ter as categorias aqui representadas, para apreciar e acompanhar a votação de um importante projeto, de um projeto Frankenstein, de um projeto bomba, que o governo Zema apresenta para nós, mas de um projeto que vai impactar na vida de cada uma e de cada um de vocês, servidores do Estado de Minas Gerais, servidoras do Estado de Minas Gerais e para a nossa população. O que esse projeto traz aqui, gente, é o desmonte das políticas públicas, é o enfraquecimento do nosso Estado diante de realidades duras que o Estado abandonou desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando o governador Zema tomou posse aqui nessa Assembleia. E eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos e muitas bem-vindas aqui. Pena que o que vocês estão assistindo aqui não é apenas a discussão de projetos sérios, com impactos importantes para o nosso Estado. Vocês estão assistindo a um grupo de deputados e deputadas que estão descumprindo acordos firmados para a votação desses projetos, o que me deixa extremamente envergonhada, porque esta Casa deveria manter a sua tradição de palavra, de cumprir os seus compromissos, de votar os projetos com a seriedade que ele tem. Tudo o que foi discutido ao longo desses últimos dias está sendo descumprido aqui por uma meia dúzia de colegas deputados e deputados que, em vez de se aterem à importância dos assuntos trazidos nesses projetos, está discutindo políticas menores, questões menores, desviando o foco, o foco do desmonte que o governo Zema tenta trazer, o foco do prejuízo para as categorias aqui representadas. A população acreditou e votou em deputados que deveriam honrar as categorias e que hoje estão aqui fazendo o contrário, desviando o foco dessa votação. Gente, a gente fica até exaltado aqui porque é um desrespeito que a gente está assistindo com a nossa população. Bom, já sabemos dos desmontes que essa proposta traz, que esse projeto de lei 358 de 2023 apresenta, na área do meio ambiente, na área das políticas sociais. Eu queria destacar que são vários prejuízos para as políticas públicas e foram feitos muitos esforços aqui na casa nos últimos dias. Alguns avanços, nós esperamos votar aqui na casa. Eu queria destacar... Queria destacar aqui... O Conselho Estadual de Saúde, livre da subordinação ao Conselho de Estado de Saúde. Isso é um avanço que está para ser apreciado aqui. Eu espero que esse acordo não seja descumprido. A transferência, a manutenção do arquivo público na pasta da cultura, importante demais para a memória do nosso Estado. Um prazo para que seja apresentada a esta casa a lei orgânica para tratar dos interesses da polícia penal, que deveria estar sendo discutido pelos senhores e senhoras deputadas aqui, que dizem representar a categoria. No entanto, não estão aqui representando, estão discutindo outros assuntos. Mas isso está na pauta. Eu espero que esse acordo não seja descumprido. Espero mesmo. Também tem aqui sinalizações de avanço da Polícia Civil ter acesso aos bancos de dados e a outros instrumentos que estão no DETRAN, mas que é importante para que a Polícia Civil possa trabalhar. Queria também destacar a manutenção da mesa de diálogo e do debate do Conselha. Isso é extremamente importante, gente. Se aqui, neste espaço, com senhores e senhoras deputadas, nós estamos tendo dificuldade de dialogar, de discutir com seriedade os projetos, os processos internos da Casa, como a nossa população fará para discutir assuntos de interesse se não tivermos a mesa de negociação, se não tivermos a oportunidade de sentar todos os envolvidos para discutir assuntos diversos? Como vamos fazer para garantir que o Conselho que trata da segurança alimentar esteja funcionando e seja capaz de dialogar com os senhores, com as senhoras, com as pessoas da nossa sociedade, garantindo, inclusive, a alimentação básica para a nossa população, para as nossas crianças? O que está em debate aqui é muito sério, porque o que será desmontado hoje na votação em primeiro turno repercutirá para toda a história do nosso Estado, para quem está hoje aqui e para as nossas crianças e adolescentes que vão chegar para ocupar esses espaços. Queria destacar ainda que conseguimos, sim, através de muita luta, e eu quero destacar aqui, a atuação incansável da deputada Beatriz Serqueira na Comissão de Administração Pública, nos representando... A atividade importa! Nos representando enquanto bloco de oposição dessa Casa, enquanto bloco Democracia e Luta. Esteve lá aguerrida, conseguiu frear, através da apresentação das emendas e das várias discussões, a terceirização dos serviços na área da saúde, na área da educação, através das OS e OSCIPs. Eu espero, deputada, que esse acordo também não seja descumprido aqui e que a gente possa garantir, garantir que o Estado não vai ser vendido e terceirizado para essas organizações, nos serviços básicos e essenciais, como saúde e educação. Então, gente, tem muita coisa em jogo aqui, tem muita política importante querendo ser destruída por esse governo Zema. Vamos discutir a FUCAM. Olha, instituição histórica no nosso Estado, que garante a educação no interior do nosso Estado, educação básica, educação técnica qualificada. Tem absurdo maior que retirar, que querer reduzir espaços de formação? Não tem. Então, é por isso que eu estou aqui encaminhando e pedindo aos colegas deputados e as colegas deputadas para votar não a essa reforma, que é um retrocesso no nosso Estado e que é um prejuízo para a nossa população. Quem está nos acompanhando pelas mídias, pela TV Assembleia, pode saber, esse impacto vai chegar nos rincões do nosso Estado. Se falta água hoje na maioria dos municípios, por falta de interesse da política pública, senhores, podemos saber que vai faltar muito mais a partir da aprovação desse projeto, que é simplesmente um desmonte, é uma deforma no nosso Estado e nós não vamos pactuar com isso e é por isso que eu encaminho o voto contrário. E olha, gente, tem coisa séria para a gente discutir aqui no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais não implementou a Lei Federal 13.935, que inclui na educação profissionais da psicologia e da assistência social. É um absurdo nós termos hoje um assistente social e uma psicóloga ou psicólogo atendendo 13 escolas da rede estadual. Isso é política para inglês ver, não é para atender alunos, não é para garantir cumprimento de legislação, é para deixar as pessoas literalmente abandonadas. Ontem registrou-se, infelizmente, infelizmente, uma adolescente que atentou contra a própria vida na região leste de Belo Horizonte, especificamente no bairro Itacoaril. Esta adolescente poderia ter sido assistida pelas assistentes sociais e pelos psicólogos e nós termos promovido a vida de uma jovem, de uma adolescente e não conduzido à morte. Então, fica aqui o meu repúdio, fica aqui a minha manifestação contrária à redução das políticas públicas do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputada Ana Paula, com a palavra para encaminhar a deputada Lohana. Boa tarde novamente a todos. Não é fácil não, viu, gente? Vocês acham que a gente planejava falar aqui de novo? Não planejávamos. Eu tenho certeza que qualquer deputado que usou essa tribuna aqui para ofender trabalhador, para falar que trabalhador que está aqui não deveria estar, deveria estar trabalhando, eu acho que esse deputado se esquece que nós também estamos aqui e nós estamos justamente trabalhando. Então, para reforçar o que as colegas disseram, bem-vindos, essa casa é de vocês, essa casa é dos servidores, essa casa é dos trabalhadores e quem tem medo de trabalhador não pode ocupar a cadeira aqui, não. Não pode e não deve. Agora, presidente, voltando ao que a gente não queria, a gente não queria falar aqui de novo, todo mundo tem agenda, todo mundo tem compromisso, mas quando a gente vê essa medusa, essa hidra que virou essa discussão usando a bendita da palavra gênero, não tem como não vir aqui. É um mecanismo de espantalho, é um mecanismo de dominação pelo medo. E o deputado que fala aqui mente quando diz que isso já não estava lá, já estava na lei, já estava na lei. A esquerda não colocou nada aqui não, gente. A lei já previa a palavra gênero, a lei já previu o mecanismo da mesa. Que espantalho, que mecanismo de medo. Vocês não conseguem ganhar por base de argumento, tem que ganhar pelo medo? Pelo amor de Deus. Então, ó... Eu só vou deixar um recado para todos aqueles que se mantêm nesse discurso. No futuro, gente, vocês serão vistos como foram vistos aqueles que eram contra o direito ao casamento interracial nos anos 60, lá nos Estados Unidos. Esse é um lugar de vergonha, esse é um lugar do esgoto da história. Na década de 60, as pessoas eram proibidas de casar simplesmente porque o parceiro não tinha a mesma cor da pele. E esse povo foi parar no esgoto da história e é lá que eles pertencem. Hoje, quem coloca esse espantalho do medo sobre qualquer vez que a palavra gênero aparece... Ô, presidente, coloca esse espantalho até quando aparece gênero alimentício. Quem coloca esse espantalho vai para o esgoto da história também, porque o bonde da história está passando, gente. Está passando e vocês vão ficar para trás. Então, aqui, ó... Em respeito a todos os trabalhadores que estão aqui hoje, o nosso encaminhamento é para que o voto seja contrário. Estou falando isso como vice-líder do bloco, estou falando isso como deputada, estou falando como professora, estou falando como mineira que paga imposto também. Que a gente vote contra essas duas propostas absurdas desse povo que não quer discutir os problemas de verdade do povo mineiro, inclusive do povo mineiro que votou neles. O povo da segurança pública, que como a Beatriz falou muito bem, está abandonado por essa turma, porque eles têm que extremar o discurso para ter voto na direita. Então, gente, vamos discutir o que importa de verdade para o povo de Minas. Largue isso para lá, senão o bonde da história vai atropelar vocês. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Com a palavra para encaminhar, líder, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como líder do bloco Avança Minas, senhor presidente, Eu peço que retire os destaques das emendas 41 e 42. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Essa presidência defere pedido de vossa excelência. Presidente, já há um acordo com todos os oradores. Não é isso? Não é isso? Já há um acordo entre os oradores que estavam previamente inscritos para encaminhar o projeto. Todos estão retirando as inscrições para nós darmos continuidade às votações. Portanto, iniciaremos o processo de votação. Em votação, o substitutivo número 4, salvo emendas e destaques. A presidência suspende por um minuto aos trabalhos. Agora são três horas da tarde. Você está acompanhando a reunião ordinária desta terça-feira. Está, neste momento, em processo de votação o projeto de lei 358 de 2023. A presidência vai submeter votação, substitutivo número 4, salvo emendas e destaques. Em votação. Este projeto de lei é do governador Romeu Zema. Ele prevê a reorganização administrativa do poder executivo. Este projeto, por exemplo, faz mudanças na gestão ambiental, nas áreas de saúde e educação. A justificativa do governador é melhorar a prestação de serviços no Estado. Por este projeto, ficam criadas duas novas secretarias de Estado, a da Casa Civil e a de Comunicação Social. A Rádio Inconfidência e a Fundação TV Minas Cultural e Educativa, a Rede Minas, passam a vincular-se à Secretaria de Comunicação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação do projeto de lei 358 de 2023, que trata da reforma administrativa enviada pelo governador Romeu Zema aqui na Assembleia. A votação é em primeiro turno. Esse projeto recebeu 71 emendas aqui em plenário. Dessas, oito foram acatadas na Comissão de Administração Pública. O projeto, como eu disse, tramita em primeiro turno aqui na Assembleia Legislativa. E, neste momento, está sendo feita a segunda chamada de votação. Ele passou na Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, antes de vir a plenário. Votaram, sim, 39 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 16 senhoras e senhores deputados. Votaram, cinco deputados e deputadas em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 4, salvo emendas e destaques. Com a aprovação do substitutivo número 4, ficam prejudicados os substitutivos número 1 a 3, o projeto original e as emendas número 17, 36 e 47. Voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado Neilando Pimenta. Em votação... Por favor, registrar o voto sim do deputado Oscar Teixeira. Em votação, o artigo 37 destacado. Em votação... Agora são três horas e três minutos. Vamos acompanhar as palavras do presidente. É regimental, solicito ao primeiro secretário Antônio Carlos Arantes para que proceda a leitura do artigo por solicitação do deputado Ulisses Gomes. Pela ordem, presidente, presidente, por favor, peço que registre o meu voto no dispositivo 4. Por favor, registrar o voto sim do deputado Grego. Pela ordem, presidente, registrar meu voto sim. Por favor, registrar o voto sim da deputada Nayara. Presidente, 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 registra meu voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado João Magalhães. 37, ele é enorme. Artigo... Artigo 37. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, órgão responsável por implementar e acompanhar as políticas públicas para a conservação, a preservação, a recuperação e a fiscalização dos recursos ambientais visando ao desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade ambiental, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação dos efeitos das mudanças climáticas, em articulação com os demais órgãos e entidades. Tem como competência planejar, elaborar, deliberar, coordenar, gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo de estados relativos. A ampliação de instrumentos de gestão ambiental, ao desenvolvimento, a coordenação, o apoio ao incentivo de estudos, projetos de pesquisa e ações com o objetivo de promover a modernização e a inovação tecnológica. A proposição ao estabelecimento e a promoção da aplicação de normas relativas à conservação, à preservação e à recuperação dos recursos ambientais. Quarto, a formulação ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas relativas ao saneamento básico em articulação com os demais órgãos e entidades das administrações e ao apoio aos municípios e ao âmbito dessas políticas. Quinto, ao desenvolvimento, ao planejamento e execução de ações e instrumentos relativos à melhoria da gestão ambiental, dos resíduos sólidos e rejeitos oriundos às atividades industriais e da mineração e dos resíduos especiais. Sexto, a determinação de medidas emergenciais e a redução ou suspensão de atividades em caso de grave e emidente risco para a vida humana ou para o meio ambiente e em caso de prejuízo econômico para o Estado. Sétimo, a supervisão e o planejamento de ações de inteligência e de estratégia de fiscalização ambiental e a coordenação do exercício do poder de polícia administrativa no âmbito de suas competências. Deve ser política, né? É. Artigo no oitavo, ao planejamento, ao monitoramento e à execução de atividades de controle de fiscalização referente ao uso de recursos ambientais, hídricos, florestais e pesqueiros do Estado, bem como ao controle da poluição e da graduação, em articulação com os demais órgãos e entidades do SISEMA. ao planejamento, ao monitoramento e execução de atividades de fiscalização... Primeiro secretário, só um minutinho, pela ordem, deputado Ulisses Gomes. Pela ordem, presidente. Nós estamos satisfeitos pela leitura. Se puder seguir no encaminhamento... Para encaminhar. Ok. O que está suficiente? Ou seja... Para encaminhar agora. Em votação, o artigo 37 para encaminhar o artigo destacado, deputada Bela Gonçalves. Terminou? Certo. Pessoal... Opa, está saindo? Sim. Pessoal, esse artigo e o próximo tratam do sistema estadual de meio ambiente. Todo mundo que se preocupa com o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, palco dos dois maiores crimes socioambientais da história, que retirou a vida de tantas pessoas que matou Dois Rios. Aqueles que se preocupam com a Serra do Curral e com toda a ilegalidade que está lá. Aqueles que se preocupam com a alimentação saudável, com outra quantidade de agrotóxicos que tem. Aqueles que querem proteger as serras, as águas, as vidas, votam não a esse destaque. Porque o que está acontecendo não é uma reforma do sistema estadual do meio ambiente. É o desmonte do sistema estadual de meio ambiente. Isso quem disse não fomos nós da oposição. São servidores da própria SEMAD, são servidores da FEAM, são ambientalistas, são grupos sociais que acompanham a pauta ambiental por tanto tempo. Qual o problema central nós temos nessa mudança do sistema do meio ambiente? Eles extinguem a SUPRAN, os órgãos que fazem a fiscalização e o licenciamento de forma descentralizada. Concentram o poder de licenciamento na FEAM, transformando a FEAM numa verdadeira despachante de licenciamento. Aí a gente pergunta, quem vai fiscalizar os crimes ambientais, quem vai fiscalizar as licenças, quem vai fiscalizar o meio ambiente? A lei não define. Eles jogam para ser definido isso depois por decreto. E o tempo todo não fica evidente se o poder de polícia estará concentrado na SEMAD ou na FEAM. Isso, gente, abre espaço para uma confusão, uma desestruturação no sistema de meio ambiente que tende a agravar situações desastrosas que nós estamos vendo no nosso Estado. A FEAM hoje faz o acompanhamento e a fiscalização de barragens de rejeito. Com toda a atividade de licenciamento ambiental indo para a FEAM, como ela vai fazer a fiscalização de barragens? A fiscalização de barragens já é pouca. Nós sabemos que tem poucos fiscais, muitas irregularidades e o povo que vive debaixo das barragens sofrendo. A gente vai desmontar a fiscalização de barragens da reforma administrativa? É sério isso? Nós vamos desmontar o licenciamento ambiental descentralizado? Nós vamos acabar e confundir a fiscalização ambiental de forma que a gente não saiba quem é responsável quando uma próxima barragem de rejeito se romper? O desmonte do sistema de meio ambiente é seríssimo e nós precisamos instaurar um debate sério sobre isso agora no segundo turno. O que nós estamos chegando de conclusão? O sistema hoje tem várias falhas, mas se for para confundir tudo, bagunçar servidores, ainda é melhor deixar do jeito que está. Então, as nossas emendas são no sentido de suprimir as alterações que estão sendo propostas pela reforma administrativa. para que o sistema estadual do meio ambiente, que foi consolidado durante anos, fique da forma como está, até que a gente consiga abrir um debate sério, aprofundado, com tempo, com os servidores, para ver como enrijecer as leis ambientais, não flexibilizar as leis ambientais. controlar e restringir os licenciamentos, não sair liberando licenciamento a toque de caixa. Ampliar a fiscalização de barragens, não abandonar as barragens para romper em cima da cabeça das pessoas. É muito importante que a gente preste atenção ao que está acontecendo com o sistema do meio ambiente. As pautas aqui estão com a presença dos servidores públicos e tem muita visibilidade também pela mobilização de vocês. Essa reforma veio tão rápida sobre o sistema do meio ambiente que os atingidos por barragem, os ambientalistas, grande parte da sociedade não está nem sabendo o desmonte da área ambiental. Isso não pode passar assim. A Assembleia Legislativa não pode virar a casa que vai enxugar as lágrimas das vítimas dos crimes socioambientais. A Casa Legislativa tem que ser um espaço de evitar que novos crimes se repitam, evitar que outras 273 pessoas percam suas vidas, como aconteceu em Brumadinho, evitar cenas de auto-extermínio que estão acontecendo nas comunidades impactadas por barragens. Muito obrigada. E é não ao destaque. Obrigado, deputado Bela. Pela ordem, senhor presidente. Não tem pela ordem agora. Pela ordem, deputado Ricardo. Presidente, eu venho aqui a pedido dos servidores da Asleng, de toda a diretoria da associação que tanto nos acolhe tão bem, em especial no momento de almoço, pedir a essa casa, aqui no plenário, um minuto de silêncio pelo falecimento de uma grande servidora lá, a Josefina Gonçalves de Silva, conhecida como Fina, que também sempre nos serviu lá durante mais de 20 anos que ela trabalhou na cantina, colocando uma refeição de qualidade dos nossos pratos. Queria pedir aqui um minuto de silêncio. É regimental, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. E aí 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 Para encaminhar favoravelmente, com a palavra, deputado líder Gustavo Valadares. Presidente, o encaminhar... É para encaminhar o voto sim, presidente. O voto sim. A presidência vai colocar em votação o artigo 37 destacado. Em votação. Agora são 3 horas e 17 minutos. Está em votação no plenário da Assembleia, neste momento, o artigo 37 do substitutivo número 4 ao projeto de lei 358 de 2023. O projeto é o que trata da reorganização administrativa do Estado. E esse artigo 37, ele fala sobre as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A deputada Bela Gonçalves se manifestou, encaminhou a votação, e ela disse que o problema é que este artigo extingue as superintendências que fazem a fiscalização de forma descentralizada na área de meio ambiente e concentram o poder na FEAM. A segunda chamada de votação. Em votação. Presidente, o voto não do deputado Luizinho no substitutivo número 4. 3 horas e 18 minutos. Reforçando, então, está em votação no plenário da Assembleia Legislativa, neste momento, o artigo número 37 do substitutivo número 4 ao projeto de lei 358 de 2023. É o projeto de lei que faz mudanças na máquina pública estadual, que reorganiza administrativamente o Estado. O projeto está... Esse artigo está em votação neste momento. O escopo do projeto já foi votado em primeiro turno aqui no plenário. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Votaram não 17 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco. Portanto, está aprovado o artigo 37. Em votação, o artigo 38 destacado para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Registro o voto sim do deputado Leonidio Bolsas ao artigo 37. Registro o voto não do deputado Betinho Pinto Coelho ao artigo 37. Presidente, colegas parlamentares, eu venho aqui pedir o voto não ao próximo destaque e quero fazer alguns diálogos aqui entre nós. Reforma administrativa, em tese, tinha que ter um conteúdo de uma reorganização. Secretaria que para o governo é importante, secretaria que não é importante, muda um DAD para cá, muda um DAD para lá, é reorganização. Nós não votamos só a reorganização. Nós estamos votando em uma mudança estrutural o sistema estadual de meio ambiente. Então, nós fizemos muitos apelos ao governo para que retirasse do texto o que não era a reforma administrativa. Olha, nós, Minas Gerais, nós vivemos de dois grandes crimes. 2015, que assassinou 20 pessoas, destruiu a bacia do Rio Doce. 2019, 272 pessoas morreram. A maioria enquanto almoçava num refeitório. Outras enquanto dormiam numa pousada. Depois dos dois crimes, a legislatura passada conseguiu aprovar uma legislação que colocasse de forma mais rígida a questão das barragens. E depois também nós conseguimos aprovar uma legislação dos direitos dos atingidos por barragens. Um processo que levou, no caso da segurança de barragens, mais de uma legislatura, porque o projeto de lei começou na legislatura anterior e terminou em 2019. E nós levamos ainda dois anos para aprovar uma legislação de direitos dos atingidos por barragens. Nós vamos aprovar uma proposta que traz impactos estruturais na fiscalização de barragens aqui hoje? Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós pedimos ao governo, retire essa reestruturação do sistema estadual do meio ambiente para um projeto de lei próprio, que fizéssemos todas as discussões e disputaríamos os debates. Não foi isso que aconteceu. As equipes de fiscalização de barragens fazem hoje um trabalho que tem uma autonomia para colocar os reais problemas das barragens. Nós estamos tirando essa autonomia, votando essa reforma. O que nós vamos fazer? Quando a próxima barragem romper? Porque se nós estamos fragilizando o processo de fiscalização dessas barragens, como é que nós vamos responder depois à sociedade a votação de hoje? Porque nós sabemos que a situação não está resolvida. Tem barragens que não foram descomissionadas. Teve os prazos da lei Mar de Lama Nunca Mais, eles não foram cumpridos, gente. Tanto é que, na véspera de finalizar o prazo de descomissionamento, com várias barragens ainda não descomissionadas, foi feito um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, porque as mineradoras não cumpriram o prazo de descomissionamento das barragens. Nós sabemos como nós somos impactados pelo volume de chuvas em determinado período do ano. E aí, quando a próxima barragem apresentar problemas estruturais? Quando a fiscalização, que vai ter uma alteração estrutural nessa reforma, tiver sido concluída, como é que nós vamos prestar contas à sociedade disso? Então, é inadequado você, numa reforma de reorganização administrativa do governo, acrescentar um assunto tão complexo e que mereceria, no mínimo, mais debate. No mínimo, mais debate. O que nós pedimos o tempo todo é que nós tivéssemos condições de fazer mais debates, retirando da reforma a questão do meio ambiente. Eu escuto o líder do governo dizer, mas a secretária está convencida que as mudanças seriam necessárias. Mas nós estamos convencidos ou nós vamos fazer essa votação na disputa de oposição e base do governo? Lamentavelmente, no final, acho que é assim que ela se dará. Mas nós precisamos de mais tempo. E aqueles colegas que, porventura, não puderem nos acompanhar no voto hoje, eu queria pedir para ter uma especial atenção sobre o assunto para o segundo turno, para que nós possamos não nos tornarmos cúmplices dessa desregulamentação ou dessa fragilização em relação à fiscalização de barragens. Não é numa reforma administrativa que nós temos que alterar um sistema estadual do meio ambiente, que é o que está acabando sendo feito através dessa reforma. Então, quero deixar a reflexão que, para o segundo turno, nós consigamos discutir o conteúdo e que nós façamos da reforma a parte de reforma administrativa. E as questões do meio ambiente, nós nos dediquemos com um projeto de lei próprio, específico do governo, para que nós possamos aprofundá-los, entender as consequências dessas alterações. Então, presidente, o meu encaminhamento desse destaque é o voto não. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Questão de ordem, deputado Brunengler. Sr. Presidente, não vou encaminhar, não. De maneira muito breve, pedi aqui uma questão de ordem para lamentar a falta de respeito de alguns que aqui ocupam as galerias, que não só têm impedido a fala de parlamentares, têm ofendido parlamentares, mas chegaram ao cúmulo de desrespeitar o um minuto de silêncio que o deputado Ricardo Campos pediu, numa homenagem póstuma à funcionária das Leng que veio a falecer. É o cúmulo da falta de respeito, é o cúmulo da falta de educação. Eu fico surpreso, deputado Sargento Rodrigues, com a autoestima desse povo que acha que a VAI incomoda. VAI é desse povo que não respeita a minuto de silêncio para me elogio. Agora tem que ouvir que é o povo que está aqui, que são os trabalhadores. Presidente, é terça-feira, três e meia da tarde. Sabe onde é que estão os trabalhadores? Trabalhando. É lamentável a falta de educação desse povo que está aqui fazendo o jogo. Obrigado, deputado Bruno Engler. Engler, em votação para encaminhar favoravelmente deputado líder Gustavo Aladares. Encaminhando o voto sim, presidente. Em votação o artigo 38 destacado. Em votação. Os deputados votam neste momento, aqui em plenário, o artigo número 38 do substitutivo número 4 ao projeto de lei número 358, de 2023. É o projeto do governador do Estado sobre a reforma administrativa. Quem pediu a votação destacada deste artigo foi o deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, que faz oposição ao governo Zema aqui na Assembleia. O artigo, então, trata das atribuições da Secretaria de Meio Ambiente. A proposta do governo extingue as suprãs, as superintendências, que fazem a fiscalização de forma descentralizada e concentra o poder de licenciamento na FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante o encaminhamento da votação deste artigo, aqui no plenário da Assembleia, a deputada Beatriz Serqueira se pronunciou. Ela disse que a reestruturação da área de meio ambiente proposta pelo governador Romeu Zema nesse projeto de lei da reforma administrativa pode prejudicar a fiscalização das barragens em Minas Gerais. Depois do pronunciamento da deputada Beatriz Serqueira, é o líder do governo aqui na Assembleia, deputado Gustavo Valadares, pediu a palavra para encaminhar também a votação, pedindo aos deputados que votem sim. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, votaram não 16 senhoras e senhores deputados, não houve voto branco, portanto está aprovado o artigo 38. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Lucas Lasmar. Gostaria que constasse meu voto contrário a todos os projetos anteriores. Registro o voto não do deputado Lucas Lasmar. Em votação... Na ordem, presidente. Em votação... Presidente, resiste meu voto não. Em qual projeto? Resiste agora, na emenda. Registro o voto não ao destaque da deputada Andréia de Jesus. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação... Não. 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 São três horas e vinte e oito minutos. Estão em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, emendas ao projeto de lei 358 de 2023, que tiveram parecer pela rejeição na comissão de administração pública. Rodrigues, ao final eu lhe passo pela ordem. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação... Os deputados votam, então, neste momento, as emendas que foram rejeitadas na comissão de administração pública, emendas a esse projeto de lei do governador do Estado, que trata da reforma administrativa aqui do Estado de Minas Gerais. O projeto recebeu 71 emendas em plenário e 63 foram rejeitadas na comissão de administração pública. A rejeição ocorreu ontem na comissão de administração pública. O relator do projeto naquela comissão foi o próprio presidente da comissão, o deputado João Magalhães. Oito emendas foram acatadas. Votaram sim. Nenhum deputado, deputada. Votaram não. 60 deputados, deputados. Um deputado votou em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação, a emenda pela ordem... Pela ordem, presidente, para registrar o meu voto, não. Registro o voto, não, da deputada Ale Portela. Em votação, a emenda... Pela ordem, presidente, constar o meu também como não. Voto não do deputado Lucas Lasmar. Em votação, a emenda número 70, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Mais uma emenda. Nós estamos exatamente no processo de votação. A emenda, então, sendo votada aqui no plenário da Assembleia, emenda ao projeto de lei número 358 de 2023. É um dos projetos da reforma administrativa do governador Romeu Zema. esta emenda, que é a emenda número 70, tem parecer pela rejeição. Essa presidência suspende o trabalho por dois minutos. Atrapalhar o andamento da votação. Essa é uma matéria que tem acordo de encaminhamento, não é uma matéria de briga. É uma emenda das deputadas delegadas Sheila, Marli Ribeiro e Chiara Biondini, que visa a manutenção da subsecretaria de política sob drogas. Isso aí é uma matéria super tranquila, não é uma pauta ideológica, não é uma pauta polêmica, tanto é que não houve pedido para que fosse retirado. Eu peço o apoio dos pares para que a gente possa votar favoravelmente a emenda e mantenha essa subsecretaria de política sob drogas em funcionamento. Obrigado, deputado Bruno Engler. Essa presidência solicita às deputadas e aos deputados que, porventura, quiserem encaminhar a algum projeto ou a algum destaque, favor registrar no nosso sistema para que essa presidência tenha noção de quem quer fazer o encaminhamento ou não. Para encaminhar. Deputado Gustavo Valadares. Presidente, só explicar. A causa é nobre, a matéria é pertinente, mas, como foi apresentada agora em plenário, nós trataremos deste assunto durante a tramitação, em segundo turno, na Comissão de Administração Pública. Por esta razão, junto ao relator, deputado João Magalhães, por esta razão, eu encaminho a votação? A presidência vai submeter a emenda número 70 destacada para encaminhar favoravelmente a emenda destacada, deputado Ulisses Gomes. Não? Então a presidência vai submeter... Eu queria encaminhar, de forma contrária, presidente, também a essa emenda, um debate importante que a gente precisa fazer para que esta área seja deslocada para a CEDES, para a gente debater política de drogas, exatamente onde ela deve ser cuidada. Então, nesse sentido, nós somos contrários a essa emenda. Voto não. Em votação, a emenda número 70 destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Neste momento, em votação, aqui no plenário da Assembleia, a emenda número 70, que foi destacada, emenda das deputadas delegadas Sheila Marli Ribeiro e Chiara Biondini, elas pedem a manutenção no governo do Estado da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e que essa subsecretaria fique subordinada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O deputado Bruno Engler encaminhou favoravelmente a essa emenda e o deputado Ulisses Gomes encaminhou contrariamente, pedindo que a subsecretaria esteja na Secretaria de Defesa Social. Reforçando, então, em votação a emenda número 70 ao projeto de lei do governador sobre a reforma administrativa, emenda das deputadas delegadas Sheila Marli Ribeiro e Chiara Biondini, que sugere a manutenção da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas na administração pública e que ela fique subordinada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A reforma administrativa previa a extinção dessa subsecretaria. Já os deputados de oposição pedem que a subsecretaria seja subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Votaram sim 14 senhoras e senhores deputados, votaram não 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 70. Em votação, a emenda número 71, destacada com parecer pela rejeição. A presidência vai proceder à votação da emenda número 71, destacada com parecer pela rejeição. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Gustavo Aladares. Para encaminhar a votação, não. Em votação... Em votação... Mais uma emenda número 71, em votação... Em votação... Mais uma emenda em votação no plenário da Assembleia. Neste momento, emenda ao projeto de lei da reforma administrativa, emenda das deputadas delegada Sheila, Marli Ribeiro e da deputada Chiara Biondini. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação... Essa emenda em votação, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, tem parecer pela rejeição, o líder de governo se manifestou pedindo aos deputados que votem não a essa emenda. Lembrando que o projeto de lei da reforma administrativa já foi aprovado em primeiro turno, aqui no plenário da Assembleia hoje, agora estão sendo votadas emendas, destaques a esse projeto de lei. Também já aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021, aquela que retira da Polícia Civil a competência para exercer atividade relacionada ao trânsito. Votaram sim 14 senhoras e senhores deputados, votaram ou não 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto branco, portanto está rejeitada a emenda nº 71. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado João Vitor Xavier. Presidente, eu queria aqui trazer um questionamento. Estou nessa casa no meu quarto mandato e nós sempre aqui tivemos um processo de blocos bem posicionados politicamente. Eu vejo aqui constantemente, meu partido foi convidado para compor o bloco, o segundo bloco do governo, com o PL, que aliás forma a maioria nesse bloco. Nós precisamos de uma posição do PL, se de fato nós vamos ter um bloco alinhado para discutir, para votar junto, ou se é melhor que o nosso partido saia e forme uma bancada independente, porque do jeito que está aqui está difícil, viu, presidente? Obrigado, deputado João Vitor Xavier. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 415 de 2023 da mesa da Assembleia que fixa o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjunto de Estado nos termos do inciso 21 do artigo 61 da Constituição do Estado. A mesa da Assembleia opinou pela aprovação do projeto. Emendada em plenário, voltou ao projeto a mesa da Assembleia, que opina pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 que apresenta e pela rejeição das emendas nº 1 e 2. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada da emenda nº 1. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Presidente, nós apresentamos aqui uma emenda, a emenda de nº 2, que obviamente, com o mesmo argumento utilizado pelo próprio governador, nós apresentamos uma emenda estendendo a todos os integrantes da Segurança Pública o percentual de 35,44. Ou seja, a inflação do período de 2015 a 2022 foi da ordem de 59,47. Nesse mesmo período, nós tivemos duas reposições, uma em 2020 de 13% e outra em 2022 de 10,06, ou seja, totalizando 24,3. Mas o governo ainda deve, deduzindo a inflação do período de 59,47, para uma contrapartida de 24,03, o governo ainda nos deve 35,44. Então, nesse sentido, nós apresentamos a emenda. Tivemos a oportunidade de conferir o parecer da mesa, e a mesa aponta um vício de iniciativa em nossa emenda. Todos nós que temos conhecimento aqui de votações, eu diria, ao longo de décadas, o vício, ele é suprido com a sanção. Então, por isso, presidente, nós entendemos que a emenda é pertinente, até porque o salário do governador sairá de R$ 10.500 para R$ 41.000. O período de 2007 a 2022, segundo a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós temos uma inflação de 147,57%. E o projeto do governador aponta para algo em torno de 298%, algo em torno de 150% a mais da inflação. O que nós estamos pedindo é a reposição da inflação. Porque a reposição da inflação, primeiro, que ela é justa, e, acima de tudo, ela é uma determinação constitucional prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, é assegurada revisão geral anual aos servidores públicos. Então, se é assegurada e o governo não tem concedido essa inflação, motivo pelo qual nós apresentamos essa emenda. Então, presidente, a gente lamenta a posição da mesa em proferir o parecer, apontando o vice-iniciativa, ao passo que, ao aprovarmos a emenda, o vice-iniciativa com a sanção, ele termina com a sanção do governo. E nós temos diversas matérias ao longo de mais de duas décadas que eu posso citar aqui diversas leis, projetos que nasceram iniciativa de deputado, que alegavam vice-iniciativa e que o governador sancionou e que a lei continua em vigor. Por isso, presidente, nós apresentamos. Mas eu faço questão, presidente, de fazer um apelo à vossa excelência, deputado Tadeu Leite. Esse projeto, muito provavelmente, o governo terá a maioria para aprovar, mas ele não poderia ter chegado até a Assembleia antes que o governo encaminhasse ou encaminhasse simultaneamente o projeto que trata da revisão dos servidores. Não é justo, não é justo que tratemos de uma inflação num período de 147%, repito, 2007 a 2022. Aqui os dados da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, 147,57%. Para uma proposta do governo no salário do governador, do vice-governador e dos seus secretários, dá ordem de 298%. Ao passo que o que nós estamos pedindo ao governo é a inflação. Então, presidente Tadeu Leite, o apelo que eu faço à vossa excelência é para que o projeto do governo não volte à pauta em segundo turno sem que o governo nos convoque para sentar à mesa de negociação e encaminhar o projeto à Assembleia. Porque se o governo entende que ele deve conceder ao governador, ao vice-governador, aos seus secretários de Estado, um reajuste da ordem de 298%, ou seja, 151% de aumento real acima da inflação, é justo que os servidores também possam desfrutar pelo menos a reposição da inflação que está prevista no inciso 10 do artigo 37. Por isso, presidente, faça um apelo à vossa excelência. Presidente da Assembleia, preside a mesa da Assembleia e é essa mesma mesa que deu o parecer nesse projeto. Não permita que o projeto, e aí, presidente, o projeto só é pautado por aquiescência de vossa excelência. O projeto só será pautado quando o presidente pauta a matéria. Então, nós fazemos um apelo ao presidente Tadeu, não paute esse projeto em segundo turno sem que o governador possa nos convocar para tratar dessa questão, porque é justa, os servidores também precisam da reposição da inflação da mesma forma que o secretário de Estado. Portanto, presidente, fiz questão de vir à tribuna encaminhar a matéria para dizer que o governo fica numa posição muito delicada ao tratar do salário do governador, do vice-governador, com um aumento real de 151%, sem sequer encaminhar um projeto de lei a esta Casa tratando da reposição da perda inflacionária dos seus servidores. Por isso, presidente, faço um apelo à vossa excelência e ao conjunto de líderes dessa Casa, ao deputado Gustavo Aladares, ao deputado Gustavo Santana, ao líder da maioria, deputado Carlos Henrique, ao líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, para que não, no Colégio de Líderes, possa envidar esforços junto ao presidente da Assembleia, para que não paute esse projeto em segundo turno, sem que o governo converse com os seus servidores. É injusto, não seria de bom vitre aprovar uma matéria sem que haja reposição da inflação dos servidores. E aqui eu falo de forma muito especial, porque tem os dados de forma muito criteriosa dos integrantes da Segurança Pública. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra para encaminhar a deputada Lohana. Gente, é palhaçada, não é? É imoral uma situação igual a que a gente vai votar aqui hoje. Eu trouxe alguns números, porque eu vou ser bastante rápida, já que tem outra audiência pública acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente precisa falar sobre a eficiência do governo de Minas. Vocês sabiam que o governador Romeu Zema terminou o mandato passado deixando a dívida 38 bilhões maior do que ele recebeu? Ele tinha uma previsão, quando ele recebeu o Estado, com cerca de 100 bilhões de dívida. Foi assim que o governo anterior entregou o Estado. Ele entregou a dívida do Estado, depois de quatro anos de mandato, em 152 bilhões. 152 bilhões. Por que eu estou falando disso? A gente precisa decidir qual é a narrativa em Minas Gerais. Porque um dia o Zema fala que o Estado está nos trilhos, Minas está nos trilhos, Estado é deficiente, o povo bate palma, vota, elege em primeiro turno. Aí, no outro dia, a conversa é... No outro dia, a conversa é... O Estado está falido, não tem dinheiro para piso de professor, não tem dinheiro para reajuste da segurança, piso da enfermagem, nem pensando. Então, a gente tem que decidir qual é a narrativa de Minas Gerais. O governador Romeu Zema precisa decidir. Eu peço aqui que os amigos deputados que estão na base do governo nos ajudem. Ele precisa decidir qual é a narrativa. O Estado está falido ou o Estado tem dinheiro? E aí, gente, é preciso falar sobre a importante emenda que o deputado professor Cleiton, do nosso partido, do PV, fez a esse projeto, porque o Zema, gente, ele não tirou os jetons. Antes, ele dizia que tinha que colocar jetons para os secretários, porque os salários eram ruins, então, para segurar os bons quadros, ele tinha que colocar jetons. Porém, já que ele está propondo o aumento, ele tinha que tirar os jetons. A gente corre o risco de ter secretário de Minas Gerais ganhando mais que o teto do funcionalismo, mais que o ministro do STF, mais que o presidente da República. São os super secretários do governo de Minas. Se não vai ter jetons, então, garante isso para essa casa. Põe no papel, manda aqui. Ou algum deputado aqui acha correto o secretário ganhar 50 mil? Se acha, fala em público, por favor. Eu não acho. Secretário ganhando acima do teto do funcionalismo público é uma vergonha, é uma vergonha, secretário de Estado. O professor Cleiton protocolou uma emenda para proibir essa situação e eu espero que, inclusive, os deputados da base tenham coerência, porque depois vocês vão pedir voto para o regime de recuperação fiscal. Aí vai voltar para a narrativa de que o Estado está falido. Mas o Estado não estava falido agora? Como é que está o Estado? Vai falar de regime de recuperação fiscal, não vai ter dinheiro para piso da enfermagem, não vai ter dinheiro para piso da educação, não vai ter dinheiro para investir na cultura, não vai ter dinheiro para pagar o plano de cargos e salários dos servidores do meio ambiente que está homologado na justiça, não vai ter dinheiro para nada. E aí vai pedir voto para a gente falando que o Estado está falido e que a gente tem que ter compreensão. Então, gente, um salário aumentando 300% é imoral. Tem alguém do Centro-Oeste por aqui? Centro-Oeste de Minas? Eu vim de Divinópolis, sabe, gente? Fui vereadora lá. Lá em Divinópolis, eu fiz um vídeo na época da campanha em busca de um tijolo que o Zema ou o Bolsonaro tivessem colocado na cidade. A gente saiu mesmo procurando na cidade algum tijolo, alguma coisa que eles tivessem feito. Não fizeram. Porque os mesmos que estão cobrando do Lula colocar no eixo o país depois de 90 dias, e o Bolsonaro ter ficado quatro anos destruindo, tiveram uma paciência com o Zema, não entregar nada em quatro anos, que é inconcebível. E a explicação dele para não entregar nada é que o Estado está falido. O Centro-Oeste não tem um tijolo. É um negócio impressionante. Eu falei mais cedo e vou repetir. Hoje de manhã ele deu entrevista no Bom Dia Minas falando que o Hospital Regional de Divinópolis está com centenas de trabalhadores. Eu sou vizinha do hospital, fui lá ver. A única pessoa que tem lá é um porteiro do MGS, coitado. Não tinha ninguém. Então, gente, em busca de entregas do governador, em busca de obras do governador, em busca da dívida do Estado, do governador, com a União, não crescer esse tanto que cresceu, a gente tem que resolver tudo isso antes de conceber possível a ideia de um secretário ganhar mais do que o teto do funcionalismo público. Por isso, gente, vamos ter vergonha na cara? Vamos votar não esse negócio? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deitar na cama e dormir de noite, depois de votar sim a um trem desse, deputado tem prerrogativo de voto. Não estou desrespeitando ninguém, não. Mas deitar na cama e dormir de noite, vai precisar tomar remédio para dar conta e fechar o olho, viu? Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Lohona. Com a palavra para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, de novo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a toda a sociedade que está aqui debatendo agora o projeto de lei 415 de 2023. Não é hora, gente. Eu vou debater conteúdo, a gente debate números, mas como é que nós vamos votar esse projeto sozinho, sem sabermos o que o governo Zema pretende dialogar ou negociar com o funcionalismo? Qual a mesa de negociação que o governo Zema pretende abrir com o conjunto do funcionalismo? Porque se nós formos votar esse projeto com a justificativa de que há um congelamento salarial de 2007 a 2023, o salário do governador não é o único que está congelado. A maioria das carreiras do funcionalismo não tem recomposição integral da educação, da recomposição integral da inflação, há mais de 15 anos. Mas a gente só vai recompor a inflação do governador, do vício, dos secretários e adjuntos? Nós só vamos dar aumento real de mais de 40% para o governador, secretários, adjuntos e vice? Nós só vamos dar condições de um salário para que as pessoas com capacidade técnica fiquem no Estado para o secretário e o adjunto? A professora com mestrado ou doutorado não é uma competência técnica que a gente quer lá na escola e, portanto, a gente vai pagar o piso salarial? As outras carreiras que têm salários vergonhosos, vergonhosos, enquanto hoje nós vamos debater aqui, e votar daqui a pouco, um salário para o governador, que em 2025 será de R$ 41.845,49, é isso que vai estar sendo votado daqui a pouco, salário do vice-governador, que vai para R$ 37.660,94, e o salário do secretário, que vai para R$ 34.000, salário final em 2025, R$ 34.774,00, se o debate fosse de recomposição da inflação. Então, acho que primeiro é preciso jogar limpo com a sociedade. Governador quer ganhar mais, secretários querem ganhar mais, sem nenhuma referência inflacionária, porque, se fosse a referência inflacionária de todo o período, nós deveríamos estar discutindo um salário para o governador de R$ 26.000,00. Nós estamos discutindo um salário de R$ 41.000,00. Então, não é debate inflacionário. Se nós fôssemos debater a questão da recomposição da inflação para o vice-governador, nós estaríamos discutindo um salário de R$ 25.000,00, e não um salário de R$ 33.000,00, para recompor a inflação. Mas a pergunta que vai ficar, depois da votação de hoje, o que nós vamos dizer ao auxiliar de serviços da educação básica, que hoje ganha, não só de vencimento básico, mas de remuneração, menos de um salário mínimo? O que nós vamos dizer à carreira? Eu trouxe as tabelas das carreiras aqui, porque eu quero falar da vida real das pessoas. Na área da ciência e tecnologia, hoje, um gestor em ciência e tecnologia com nível superior de escolaridade, o vencimento básico dele é R$ 1.655,00. Ele também está há 15 anos sem nenhuma recomposição da inflação. Pessoal do IPSENG, da Seguridade Social, o técnico de Seguridade Social, que são todos cargos com competência técnica e que são necessários para prestar serviço à população. O técnico de Seguridade Social começa a sua carreira com R$ 1.186,24. Como é que nós vamos dizer sobre competência técnica com um analista educacional, nível superior de escolaridade, que ganha, como vencimento básico, R$ 2.938,00? E a professora da educação básica, que tem como vencimento básico R$ 2.350,00, e que o governador não fala nada, se recusa a enviar para casa o projeto de lei sobre reajuste. Não é verdade que em projeto de lei de iniciativa da mesa diretora nós possamos apresentar emenda, não, viu, gente? Porque, se fosse, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Nós nunca mais precisaríamos aguardar projeto de lei de iniciativa do Executivo para apresentar os reajustes. A mesa da Assembleia substituiria o governador e faria projetos de lei, e nós resolveríamos a vida do funcionalismo. Então, não é por projeto de lei de iniciativa da mesa diretora que nós podemos trazer as discussões relacionadas ao funcionalismo. Por isso, o governador precisa enviar à casa projeto de lei sobre reajuste salarial do Executivo. Porque, se fosse assim, nós poderíamos começar a colocar emenda em projeto de lei de iniciativa de recomposição salarial de servidores do Judiciário, servidores do Ministério Público, servidores da Assembleia. Não se confundem às iniciativas. Do contrário, nós resolveríamos muita coisa se pudéssemos confundir as iniciativas. Então, nós precisamos que o governador encaminhe à Assembleia qualquer projeto de recomposição salarial. Mas, até isso, ele está se recusando. Eu peguei aqui a tabela do ensino superior. Eu vou falar os valores. Eu sei que vai ter colega que não vai acreditar. Eu mando pelo zap a tabela. Técnico universitário tem como nível inicial de carreira R$ 866,72. Eu não estou lendo errado. Está aqui. Não sei se a câmera consegue pegar direitinho. Eu marquei. Essa tabela é a tabela vigente, depois o reajuste aprovado no ano passado. Eu vou continuar, porque a vergonha aumenta. Porque, se eu buscar o salário de um professor de educação superior, professor que a gente, todo mundo aqui defende o Engel e o Nimontes, não é? Então, o professor com nível superior de escolaridade, que acumula com pós-graduação, começa a sua carreira, se for 40 horas, vou pegar a jornada de 20 horas, R$ 974,74. Essa é o inicial de carreira do professor da Unimontes e do professor da UENG. A gente só vai discutir competência para o secretário de Estado? Nós não precisamos garantir os melhores profissionais, os melhores professores e professoras na UENG e na Unimontes? Então, a discussão de competência é só no momento que a gente vai alterar o salário dos secretários, dos adjuntos, do vice, do governador, pessoal da saúde, pessoal da rede FEMIG. Peguei aqui duas carreiras aleatórias. Vocês podem pegar qualquer carreira. A situação é trágica da mesma forma. O técnico de patologia clínica, técnico de radiologia, nível superior de escolaridade, que é o último nível da carreira, o que quer dizer que ele demora uns 20, 25 anos para receber por esse salário, porque, se ele for contratado, ele não recebe esse salário. Depois de 20, 25 anos, R$ 1.848,20. Eu quero voltar na tabela da educação para lembrar que o salário de uma professora com mestrado vai demorar 25 anos para receber pelo mestrado. Aí não tem debate de competência técnica? A professora que hoje está dentro da sala de aula com mestrado só vai receber por esse mestrado daqui 25 anos, ou 20 anos. Aí nós não temos debate de competência técnica. Achei a tabela. Ela vai demorar uns 20, 25 anos para receber R$ 3.128,50. O salário de professor com mestrado, hoje, é inferior ao piso salarial profissional nacional, que é para nível médio de escolaridade. Há, então, meio ambiente. Vou ainda falar, ainda dá tempo de eu falar do meio ambiente. Pessoal do meio ambiente, peguei uma carreira técnico ambiental. No final da carreira de formação, no nível 6, a carreira são seis níveis aqui, tendo lato senso, ou pós-graduação lato senso, ou mestrado, R$ 2.976,00. Então, essa tentativa de discurso, de trazer, atrair pessoas técnicas, da necessidade de recomposição da inflação, não é real. Não é real. É absurdo o avanço dessa votação, sem que o conjunto do funcionalismo tenha nenhuma resposta, sequer uma mesa de negociação, sequer a abertura ou início de uma negociação. Então, presidente, meu posicionamento e meu encaminhamento no projeto de lei 415 de 2023 é votar contrariamente. Vou votar não aos reajustes, aos aumentos, não é reajuste, vamos falar o nome, aos aumentos sem critério, para o governador, vice-governador, secretários e adjuntos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu prometo ser bastante breve na minha intervenção, porque boa parte do que eu quero dizer aqui eu já disse ao longo dessa semana, disse ao longo dos últimos dias, desse último mês. Entendo que, ainda que o aumento que o governo propõe, que ele quer receber de 300%, passando de pouco mais de 10 mil para 41 mil reais do seu salário, do salário secretariado, ainda que a gente saiba que não é isso que vai impactar efetivamente nas contas do Estado, a gente tem dito que governa-se e lidera-se, pelo exemplo. No ano passado, no mandato passado, nós discutimos aqui a necessidade da recomposição dos servidores, não era aumento real, recomposição dos servidores na inflação acumulada dos últimos períodos. A única coisa que o governo aceitou foi recompor em pouco mais de 10%. Pouco mais de 10%. Dizia que o Estado não tinha condições de absorver uma recomposição maior, porque, como já foi dito aqui antes, o mantra do Estado quebrado. Mas não foi isso que ele disse no início desse ano. No início do ano, comemorou o recorde de arrecadação de mais de 2,2 bilhões de reais. Talvez seja diante dessa informação, desse recorde comemorado, que ele apresenta para si e para seus secretários um aumento tão generoso de quase 300%. Pois bem, eu queria chamar os colegas deputados e deputadas a uma reflexão. Não seria, então, oportuno que nós dissessemos para o governador que aceitamos conceder para ele aquilo que ele concedeu para o conjunto de servidores? Por que que nós, parlamentares, não possamos, então, dizer ao governador que aqui o máximo que nós podemos chegar é aquilo que ele entendeu que era justo e razoável para os servidores, 10,06%? Ora, se esse parâmetro foi um parâmetro que ele entendeu e julgou razoável, vamos aplicar a mesma regra que o governo mandou para os servidores para ele mesmo, para seus secretários. No limite, podemos derrotar esse projeto e discutir uma recomposição da inflação que não chega a metade do que ele está propondo para si próprio e para seus secretários agora. Então, isso é uma questão muito grave. Minas Gerais virou manchete nos noticiários, na grande imprensa nacional, com essa vergonhosa, com esse vergonhoso aumento que o governador quer receber. Virou manchete nacional. Todos os grandes veículos do Brasil inteiro. A pergunta que eu faço é o seguinte, a Assembleia Legislativa também quer que Minas Gerais novamente figurem nas manchetes dos jornais dizendo que aprovou um reajuste desse tamanho para o governo do Estado? É verdade, então, que nós concordamos com isso? Quer dizer, nós, abro aspas e parênteses, não sei a cabeça do conjunto dos colegas, já sei dos colegas que pertencem ao meu bloco, que, pelo menos aqui por baixo, já temos 20 parlamentares que são contrários. Se depender de nós, Minas Gerais não estará nas manchetes que dê o maior aumento para o governador em todo o Brasil. Então, o convite aos colegas é o seguinte, é legítimo que ele pleiteie o aumento? É legítimo. E para os secretários também é legítimo. Mas é esse o parâmetro? Não, não pode ser esse o parâmetro. Que seja os 10% que ele quis dar para os servidores, ou que seja a recomposição de uma parte da inflação, porque tudo de uma vez só também não é razoável. Também não é razoável. Então, eu queria orientar esse voto contrário e dizer que o deputado professor Cleito fez uma emenda muito oportuna, que é a emenda que proíbe pagamentos de jetons. O que é? É remuneração por participação em conselhos, que hoje você tem umas bizarrices. É secretário de Saúde, é secretário de Educação, que compõe o conselho lá na CEMIG, que trata de energia elétrica, e recebe bons recursos por participar desses conselhos. Que acabamos também com a farra de jetons nos conselhos. Esse é o encaminhamento, presidente. Obrigado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Capurizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Um governo que deseja aprovar um regime de recuperação fiscal tem que dar exemplo, tem que cortar na carne. Eu sei que o governo está sem receber reajuste desde 2007, mas o reajuste devido desde 2007 é no valor de 147%, e não de 300%. Então, o que nós temos aqui não é uma recomposição das perdas inflacionárias do governo, mas sim uma recomposição, mais um aumento real de 150%. E eu sei que os eleitores do governador, assim como eu, que votei nele, sempre defenderam o discurso da austeridade. Como membro da segurança pública, eu estou defendendo a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública em apenas 35,44%, que é o que vem desde 2015. Então, seria uma incoerência. Na verdade, é uma incoerência. O sacrifício desse governo em reconhecer esse direito da segurança pública e ainda fazer um anúncio de 5% de aumento para o funcionarismo geral, como se fosse uma grande conquista. Enquanto quer aumentar em 300% o próprio salário, é incoerente, é um escárnio. Agora, muito mais importante do que isso, é parar de hipocrisia aqui. A esquerda subir nessa tribuna para falar de aumento de gastos é piada. Só pode. Desse governo Lula, que aumentou de 22 ministérios para 37 ministérios, desse governo que está aumentando o imposto de uma maneira irrestrita. E é bom lembrar o que aconteceu aqui em Minas Gerais, porque teve parlamentar aqui antes de mim que foi saudado como representante da educação. Vocês aí esqueceram que na época do Pimentel, professor recebia salário atrasado e parcelado? Se vocês acreditam nesse conto da carochinha, vocês merecem o governo que tem, vocês merecem receber salário atrasado e parcelado, merecem a volta de um cara como o Fernando Pimentel. O PT não tem respaldo moral para falar de corte de gastos. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capurezo. Com a palavra para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde, companheiras, companheiros. Parabéns a vocês que estão aqui toda a tarde acompanhando essa votação. Quem acompanha o debate do plenário e não acompanha só estratos, fragmentos das redes sociais, percebe o que aconteceu aqui hoje, não é? O primeiro projeto foi um projeto que atacou os trabalhadores da segurança pública, acabou com o orçamento de participação popular. Esse foi o primeiro projeto impopular. Vários aqui que dizem defender a segurança pública votaram sim ao projeto do Zema. Depois, nós tivemos a reforma administrativa, que está também causando muitos danos aos servidores públicos. Sim, de novo. Agora, nós temos um aumento de 300% no salário do Zema, dos secretários, que é combinado, não é, gente? Há uma política de jetons que chegam a quase 20 mil reais, sendo que secretários podem acumular vários jetons, é importante dizer isso. E, ainda por cima, contratam os milionários de buffet. O Zema, que dizia que era o governador do pão de queijo, do cafezinho, contratou 4,4 milhões de reais em buffet, de camarão e filé. Para o servidor, nem um cafezinho, agora, para ele e para os seus secretários e para os empresários que frequentam os seus bufês, camarão e filé. É sobre isso que a gente está conversando. E vocês assistiram aqui, que na dificuldade de apresentar argumentos, na dificuldade de explicar que não estavam defendendo os trabalhadores e as categorias que juram defender, tentaram construir aqui uma cortina de fumaça a partir de pautas ideológicas, distorcendo fatos. Ainda bem isso não prosperou. Acho muito importante que a gente siga na luta. E olhe, hoje, quem são os deputados que estão contra essa imoralidade de aumento de 300% do salário do Zema e seus secretários? É não a esse projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. A presidência... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, com a palavra do deputado Gustavo Valadares. Presidente, esse microfone está funcionando. Por favor, ligar o microfone, deputado Gustavo Valadares. Na ponte esquerda aqui. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que faça a recomposição de coro para entrarmos em processo de votação. É regimental... Quem pode fazer aí? A presidência solicita deputado Tito Torres para que faça a chamada das deputadas e deputados. Tadeu Martins Leite Leninha Duarte Bechir Betim Pinto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencada Silveira Júnior João Vitor Xavier Adriana Alvarenga Alê Portela Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Bim da Ambulância Bosco Bruno Engler Caporezo Carlos Henrique Cássio Soares Celinde Citrocel Charles Santos Chiara Biondini Coronel Henrique Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Delegado Cristiano Xavier Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Doutor Maurício Eduardo Azevedo Elismar Prado Enes Cândido Fábio Avelar Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Aladares Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Lasmar Lute Falcão Luizinho Macaé Varisso Maria Clara Marra Marenri Caixa Marli Ribeiro Marquinho Lemos Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrade Rodrigo Lopes Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Zé Laviola Por favor Deputado Tito Torres Proceder a segunda Chamada dos deputados Ale Portela Ana Paula Esqueira Arlen Santiago Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Binda Ambulância Agora são 4 horas e 20 minutos Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira neste momento está sendo feita aqui no plenário a recomposição de quórum a recomposição foi solicitada pelo líder do governo aqui na Assembleia deputado Gustavo Valadares está sendo feita a contagem de deputados presentes aqui em plenário está em fase de encaminhamento de votação o projeto de lei número 415 de 2023 da mesa da Assembleia que fixa os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e também dos secretários adjuntos de Estado lembrando que nesta mesma reunião já foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 que retira da Polícia Civil a competência para exercer atividade relacionada ao trânsito também aprovado mais cedo aqui na reunião de plenário em primeiro turno o projeto de lei nº 358 de 2023 que trata da reorganização administrativa do Poder Executivo 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 66 presentes, presidente Portanto, agora para darmos continuidade ao processo em votação o substitutivo nº 1 salvo emendas e destaque em votação Os deputados votam neste momento aqui no plenário o substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 415 de 2023 É um projeto de lei da mesa da Assembleia que fixa os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjuntos de Estado Esse projeto, então, aumenta os vencimentos e a justificativa do governo para o aumento dos vencimentos é que não há recomposição desde o ano de 2007 E os valores, então, serão corrigidos de maneira escalonada Deste ano de 2023 até o ano de 2025 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação A proposta passa de 10.500 para 37.500 reais O salário do chefe do executivo a partir do dia 1º de abril Até 2025, o valor se aproxima de 42.000 reais Os rendimentos do vice-governador passam de 11.500 para aproximadamente 38.000 reais em 2025 Os secretários vão receber 34.700 reais até o fim do mandato E os secretários adjuntos, 31.300 reais Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados Votaram não 20 senhoras e senhores deputados Portanto, registro e voto sim do deputado João Magalhães Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 Salvo emendas e destaques Em votação Em votação A emenda número 1 Destacada pela rejeição Para encaminhar com a palavra deputado Professor Clayton Boa tarde a todos e a todas Deputados e deputadas Ainda deu tempo de correr Da importância da audiência pública Que nós estamos Aqui na Comissão de Administração Pública de Esporte Para vir destacar aqui E pedir um pouco de sensibilidade E também pedir aos deputados As deputadas dessa casa A razoabilidade Nós estamos vivendo aqui Dias difíceis Dias terríveis E presidente É legítimo Trazer a essa casa Projeto de aumento salarial Legítimo Até porque Em governos anteriores Numa das maiores mentiras contadas Da administração de Minas Gerais Que é o tal choque de gestão O salário do governador Os salários dos secretários Foram impactados e diminuídos de forma considerável Por outro lado Trazer essa discussão nesse momento É moralmente questionável É eticamente questionável Deputada Beatriz Sequeira Deputados do nosso bloco Democracia e Luta Meu líder Deputado Ulisses Eu estou apresentando aqui agora Na administração pública Um requerimento Para uma audiência pública Para debatermos e discutirmos A situação De servidores do Estado Que ganham menos de um salário mínimo E são muitos Vou repetir Nós temos servidores Espalhados Em diversas autarquias E secretarias Principalmente na educação Que ganham menos de um salário mínimo E também Nós temos um Estado Que não cumpre o piso Que precisa Recompor as perdas Da segurança Que precisa valorizar Os profissionais Da saúde Que deram a sua vida Para salvar tantas vidas Nós temos Pessoal aqui Dos diversos sindicatos Representação A representação legítima Dos servidores Tem autarquia Que não tem uma recomposição salarial Nenhum real de aumento Desde 2006 Deputado Dr. Jean Freire Desde 2006 E aí Nós vamos votar agora Uma emenda Que tenta No mínimo Reparar E diminuir Esse escárnio A minha emenda Estabelece Propõe Que nós Não tenhamos mais Os jetons Incorporados Ao salário Dos secretários Sabe por quê? Porque senão Nós vamos cometer aqui Um crime Contra O teto de gastos Do servidor público Eu fiz um levantamento Deputados e deputadas Dos 13 secretários Apenas um secretário Que é o secretário Rogério Greco Não tem jeton Ou seja Transformar isso Vice-presidente Aleninha Presidente Tadeu Numa linguagem Para que Quem está nos assistindo Entenda Temos secretários Que recebem 20 mil De jeton Que vão lá No conselho De uma estatal Uma vez por mês E que se Esse jeton For incorporado Ao salário Que foi votado aqui Vão receber 51 mil reais De salário Nós não podemos Compactuar com isso Já está cheio De fura Teto Nesse governo Tem um cidadão Na secretaria Da fazenda Que no final do ano Recebeu mensalmente 200 mil reais 198 mil Para ser exato Eu peço Eu peço então Aos deputados Dessa casa Que votem sim A nossa emenda A emenda Não é do deputado Sessocleto É do nosso bloco Para que nós Cumpramos Aquilo que a lei Determina Que há um teto Para o servidor público Que há um teto Que não pode ser Desrespeitado De forma Ética Moral Nesse momento Em que nós Teríamos que estar Votando aqui É o piso da educação A recomposição Da segurança O aumento salarial Para a saúde E para todos os servidores Que estão Na ponta Do serviço público Enfrentando No dia a dia Os problemas Vivos pelo Estado Razoabilidade Ética Transparência É o que esse deputado Vos pede nesse momento Obrigado Obrigado deputado Professor Clayton A presidência Vai iniciar a votação Da emenda Número 1 Destacada Comparecer Pela rejeição Em votação Os parlamentares Votam neste momento Aqui no plenário Da Assembleia Uma emenda Da emenda Emenda de número 1 Ao projeto de lei Número 415 De 2023 Essa emenda Foi proposta Pelo deputado Professor Clayton Do Partido Verde Ela Veda Que o governador O vice-governador Os secretários de Estado E também Os secretários adjuntos De Estado Recebam qualquer valor A qualquer título Com parcelas Indenizatórias Ou remunerações De qualquer espécie Pela participação Em conselhos Administrativos Ou fiscais Tanto na administração direta Quanto na indireta A presidência Vai proceder A segunda Chamada de votação Em votação O deputado Autor da emenda Professor Clayton Ele encaminhou A votação Da emenda Aqui no plenário Ele explicou Que essa emenda Estabelece Que não haja mais Aqui em Minas Gerais Os chamados Getons Incorporados Aos salários Dos secretários Ele disse Que há categorias De servidores públicos Que não tem Recomposição salarial Desde o ano De 2006 E falou também Que o teto Do serviço público Não pode ser Desrespeitado A emenda Tem parecer Pela rejeição E está em votação Neste momento Aqui no plenário Da Assembleia Votaram Presidente Registra meu voto não Registra o voto não Do deputado Roberto Andrade Votaram sim 17 senhoras E senhores deputados Votaram não 41 senhoras E senhores deputados Não houve voto Branco Registro o voto sim Do deputado Sargento Rodrigues Portanto Está rejeitada A emenda Número 1 Pela ordem Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Presidente eu Queria presidente Solicitar O apoio Dos colegas Deputados e deputadas Uma vez que a emenda Número 2 É a emenda De meia autoria Se o salário Do governador Que para o período De 2007 A 2022 Teve Uma cresce De 298% Ou seja Para uma inflação Do período De 147.47 Subentende Presidente Que 151% Foi o aumento real Para o período De 2015 A 2022 Os servidores Da segurança Pública Tiveram Uma perda Inflacionária Da ordem De 59.47 Ao passo que O mesmo governo O atual governo Em 2020 Concedeu uma parcela De 13% E em 2022 Uma parcela De 10.06 Totalizando 24.03 De reposição Das perdas Inflacionárias Mas ainda Nós temos ainda Que repor E eu estou falando Apenas de inflação 35.44 Não é justo Que para o salário Do governador Do vice-governador Do secretário De estado Tenha Um aumento real De 151% Enquanto os servidores Da segurança pública Amargam Uma perda Inflacionária De 35.44 Então nesse sentido Nós apresentamos Uma emenda Que é justa E que acima de tudo Ela prevê Uma recomposição De 35.44 Para recompor A perda Inflacionária É bom Deixar claro Senhor presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Que nós estamos Tratando Do poder de compra Que já foi perdido Ao longo Desses oito anos E é esse sentido Que a gente Encaminha aqui Pedindo a votação Favorável A aprovação Da emenda Sim a emenda Número 2 Para que realmente Os servidores Da segurança pública Tenham o seu direito De recompor A perda Inflacionária Presidente Obrigado deputado Sargento Rodrigues A presidência Vai iniciar A votação Da emenda Número 2 Comparecer Pela rejeição Em votação Agora os deputados Votam a emenda Número 2 Ao projeto de lei Número 415 De 2023 É uma emenda Sugerida pelo deputado Sargento Rodrigues A emenda Propõe Estender A todos Os servidores Da segurança pública Aqui do estado De Minas Gerais O percentual De 35,44% Para a recomposição Salarial Desses servidores A intenção Segundo o deputado Sargento Rodrigues É exatamente Corrigir A perda Inflacionada Inflacionária Que esses servidores Sofreram Nos últimos anos A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Na justificativa Para propor Essa emenda O deputado Sargento Rodrigues Cita que Minas Gerais Foi considerado Pelo Ministério Da Justiça O estado Mais seguro Do Brasil O que demonstra A competência Das forças De segurança Mineiras Fundamental Para o destaque Nacional A emenda Tem o intuito Então De garantir A irredutibilidade Dos vencimentos Dos servidores Públicos Civis E militares Face As corrosões Inflacionárias Da moeda Presidente Regista meu voto Não Favor registrar o voto Não Deputado Roberto Andrade Votaram sim Sete senhoras E senhores deputados Votaram não Trinta e dois Senhoras E senhores deputados Não houve voto branco Deputada Lude Falcão Qual que é o registro Do voto De vossa excelência Eu não quero votar Presidente Reconsidera Fazendo favor Não entendi Deputada Voto em branco Voto em branco Favor registrar O voto em branco Da deputada Lude Falcão Portanto Está rejeitada A emenda Número dois Declaração de voto Para declaração de voto Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Presidente Deputado Coronel Sando Deputado Caporezo Deputado Cristiano Xavier Eu queria aqui Demonstrar Deputado Coronel Sando O quanto A esquerda Trabalha Contra a segurança Pública E eu ouvi aqui Deputado Coronel Sando Três deputadas Dizer Três deputadas Dizer Falar em segurança Pública Nunca ouviram Nem a palavra Não conhecem Absolutamente nada Dizendo daquela tribuna Uma delas Chegou a insinuar Que poderia Ter uma obstrução Maior Mas ontem lá Na comissão de administração Pública As duas deputadas Que compõem o bloco Da esquerda Poderia ter pedido Vista Ao projeto Da reforma Administrativa Quedou-se inerte Mas por que Quedou-se inerte Quedou-se inerte Porque tem acordo Com o próprio governo De não fazer Uma obstrução Com o bloco De 20 deputados Não tem coragem De fazer obstrução Essa é a realidade A esquerda Não tem coragem E aqui Demonstrou Que são inimigos Da segurança Pública Teve uma deputada Que me antecedeu Naquela tribuna Que disse Que a gente não Poderia apresentar Emenda É a mesma Deputada Coronel Sandro Que lá Em 2019 Apresentou Uma emenda Para atrapalhar Aliás 2020 Para atrapalhar A recomposição De uma negociação Deputado Coronel Sandro Que este deputado Vossa excelência Que a deputada Delegada Cheira Que o deputado Bruno Engler Que demais deputados Negociaram Legitimamente Com o governo Ontem Eu ouvi Uma deputada Falar Olha Cadê o deputado Da segurança Que disse Que vai apresentar Emenda E a deputada Não pediu vista Lá na comissão Administração pública Poderia ter utilizado O processo de obstrução Mas o processo de obstrução Só vai até um certo ponto Porque depois vai lá E negocia com o governo Isso é claro Ficou público e notório E aí vem uma outra discutir Falar em segurança As emendas Que nós aprovamos Aqui no texto Da reforma administrativa Essas sim Essas foram Eficazes Essas salvaguardaram Direitos de servidores Da segurança pública Porque graças a Deus A gente É Dibruçou em cima do tema Leu o parecer E com certeza Fizemos intervenções Cirúrgicas Agora Você 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 Presidente Você Subir à tribuna Querer atacar deputados Tratando de uma área Que sequer Que sequer Dibruçou em cima do tema Onde estavam As deputadas Que poderiam ter pedido Vista No processo Da reforma administrativa Ontem A reforma não seria Votada hoje Não seria Votada hoje A reforma administrativa Mas não Quedaram-se inerte Se quiser substruir Os 20 deputados Tinha encaminhado a matéria Os 20 deputados Tinha apresentado emenda Tinha pedido destaque Mas não Quedaram-se inerte E aí Querem atacar Os deputados Que estão aqui Trabalhando Os deputados Que estão aqui Há muito tempo Prestando serviço Olha Não é a primeira vez Que eu negocio Com o governo Eu já estive na mesa De negociação Sete vezes Eu sou autor De 75 leis Sete emendas Da constituição Então nós temos Trabalho Prestado Nós fazemos Obstrução Não é para inglês ver Quando eu fiz Obstrução É que é o governo Corrupto Do PT Governo Corrupto Do PT Nós paramos O plenário Sozinho Foi 15 dias Sozinho Deputado Caporezo Eu não precisei De um conjunto De 20 deputados Não Então infelizmente Estão fazendo aqui Para inglês ver Cadê o pedido de vista Lá na comissão Ontem Porque eu falei Senhor Mas você é deputado Da base Pois é Eu sou deputado Da base Sou independente Voto Com a minha consciência Mas cadê O pedido de vista Se tivesse pedido vista A reforma Não estaria aqui hoje E aí ficam contando Historinhas Para inglês ver Eu não posso Deixar aqui De vir a tribuna Presidente Para dizer Que a oposição Votou Que é doce inerte Ninguém manifestou aqui Relativa a emenda Ninguém manifestou Relativa a emenda Agora Num passado Muito recente Deputado Coronel Sando Uma deputada Vendo o nosso projeto Negociado Durante dez meses Legitimamente Foi lá E enfiou a emenda Enfiou a emenda E acabou Atrapalhando A negociação salarial Que levou quase um ano Então presidente Estou muito consciente Com as minhas posições Voto de forma independente Sou base de governo Mas aquilo que eu entendo Que está errado Eu não voto Como votei agora Contra o projeto Do próprio governador Que trata Da questão salarial Do governo Obrigado Deputado Rodrigues Decoração de voto Deputada Bela Gonçalves É muito fácil Jogar para a galera Depois que fica difícil Se explicar Uma emenda Que tem vício De iniciativa Só serve Para tentar Enganar O setor Da segurança Pública Sobre As reais Posições Que foram tomadas Aqui durante Essa semana E a semana passada Veja bem Eu não pedi um voto Dentro do setor Da segurança Pública Nem um voto Isso não impede Que eu faça A defesa De princípios Dos servidores Da segurança Pública Porque eu não Negocio Os meus princípios Quem negocia Seus princípios Quem trai A própria base Está apertado Para se explicar Tudo bem Deixa eles tentarem Declaração de voto Sr. Presidente Não, não, não Obrigado Deputada Bela Para a declaração De voto Deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde Senhores e senhoras Eu fiz aqui Presidente Quero fazer a declaração Dos meus votos Como falei Mais cedo Em várias oportunidades Votei não A esses absurdos Todos Que o Governador Zema Apresentou Aqui na casa Dizendo Está fazendo reforma Administrativa Quando na verdade É uma grande Reforma No nosso estado E eu espero Que no segundo turno A gente consiga Trabalhar Com Menos Problemas Com Cumprindo os acordos E garantindo Menos Impactos Para a nossa população Eu queria aproveitar A oportunidade também Presidente De destacar Algo Novo Publicado Recentemente Na data De ontem O governo Federal Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Sancionou O projeto Que prevê O funcionamento 24 horas Por dia Incluindo Domingos E feriados Para as delegacias Da mulher Em todo O país E isso é Extremamente Importante Extremamente Importante Porque em vários Estados E Minas Gerais Não fica fora Dessa lista As delegacias Especializadas Em atendimento As mulheres Não funcionam O tempo Todo Não funcionam Com profissionais Qualificados E preparados Para esse Atendimento Então é Extremamente Importante Queria aqui Destacar A atuação Altiva Do governo Federal Nessa Política E dizer Que essa lei Vem sim Para garantir Que as mulheres Aquelas Que conseguiram Que se encorajaram A buscar Auxílio Nas delegacias Que elas Sejam Prontamente Atendidas Além De exigir E de garantir O funcionamento Em 24 horas A lei Prevê Que os policiais Passem Por treinamento Para acolhimento Das vítimas De maneira Eficaz E humanizada Algo também Extremamente Necessário No nosso Estado Junto Com essa lei Ele Sancionou Também A lei Sobre o Assédio Sexual Que foi Sancionada Também E institui O programa De prevenção E enfrentamento Ao assédio sexual E demais crimes Contra A dignidade sexual E a violência sexual Em órgãos públicos Algo também Necessário Aqui no Estado De Minas Gerais E eu estou aqui Presidente Para apresentar Um requerimento Que eu protocolei Há pouco Aqui no plenário Um requerimento Que requer Ao governador Do Estado De Minas Gerais O pedido De providências Para implementar Em Minas Gerais A lei 14.541 De 3 de abril De 2023 Que dispõe Sobre a criação E o funcionamento Ininterrupto Das delegacias Especializadas De atendimento Às mulheres E peço Também Senhor presidente Colegas deputadas E colegas deputados Que esta casa Receba O cronograma Com a previsão De início Do funcionamento Dessas delegacias Nos moldes Da lei federal Então sancionada Porque no ano passado Presidente Eu como presidente Da comissão De defesa Dos direitos Da mulher No assembleia Fiscaliza mais Me atentei Às questões Às delegacias Especializadas Aqui no Estado E lamentavelmente É uma vergonha E precisamos melhorar muito Então eu espero Que com a celeridade Da pauta trazida Hoje Neste dia Com a celeridade Dos projetos Bombas Que foram trabalhados Hoje aqui na manhã O governador Também nos encaminha O cronograma De implementação Dessa lei federal Tão importante Para todas nós mulheres Muito obrigada Presidente Obrigado deputada Ana Paula Com a palavra Para a declaração De voto Deputado Primeiro vice-presidente Desta casa Duarte Bechir Pois não Senhor presidente Senhoras e senhores deputantes Nós temos agora Presidente Uma audiência pública Para tratar aí Do contrato Da Minas Arena Está acontecendo Nós vamos participar E eu não poderia deixar De manifestar-me No dia de hoje Tendo em vista Que muitos parlamentares Dessa casa Foram ameaçados Através de redes sociais Com ameaças Até mesmo De morte Pedindo que Assinássemos A qualquer custo A CPI Da Minas Arena A CPI do Mineral Eu quero dizer Que todo o meu tempo Legislativo Eu aprendi que Ao assinar Uma CPI Você tem que ter A plena convicção De sua necessidade Você tem que ter O elementar Que é O porquê Da assinatura Dessa CPI Se ela realmente Deva ser instalada Se os fatos Apontados Merecem confiança Se é uma análise Mais profunda Então Eu como deputado Estadual Eu zelo muito Das minhas ações Nessa casa Não assinei a CPI Da Minas Arena Porque não tenho A convicção De sua necessidade E não serão As redes sociais Que irão Fazer com que Esse deputado Mude o seu comportamento Porque Alguns bandidos Através Dos nossos Das nossas redes Estão nos ameaçando Comigo Não Terão Vez O mandato Me ortogado Livremente Pela iniciativa Do povo Que me vê Como aquele Que está aqui Para defender Os seus interesses Maiores Eu não venho Para essa casa Para apelo De rede social Para me manifestar E ser deputado De rede social Deputado virtual Eu sou deputado De pé no chão Eu ganho meus votos É com o meu trabalho Com a minha dignidade Eu rodo toda Minas Gerais Procuro cada canto Fazer alguma coisa Para que possa Deixar ali O meu sinal A minha obra E não serão Redes sociais Que vão mudar O meu costume A minha forma De trabalhar Eu disse não Poderei dizer sim Mas haveria de ser Ainda Instruído Dessa necessidade E por último Presidente Nós já estamos vendo Aí os jornais Com a mensagem De que o governador Romeu Zema Teve aumento de 300% Aqueles que não sabem O governador Deve ganhar menos Que um deputado federal Com o mesmo Com esse salário Menos que um deputado federal E para aqueles Que não o conhecem Governador Romeu Zema É um homem De muita responsabilidade É um empresário Que empresta Minas Gerais Toda a sua capacidade E vi outro deputado Dizendo Que não tem Um tijolo Na sua cidade É porque Talvez Não seja amigo Do prefeito Ou da prefeita Que possa Dele ou dela Saber Que nos anos Anteriores Todo o dinheiro Das prefeituras Eram retidos Para que o governo Pudesse usá-lo Em seu nome Isso aconteceu E hoje eu posso dizer O governador Romeu Zema Não deve Nenhuma prefeitura De Minas Gerais Então se não pôs tijolo É porque colocou O dinheiro em outro lugar Não colocou no tijolo Justo tem que ser Então eu estou aqui Senhor presidente Com muito orgulho Para defender o meu mandato E zelar pela verdade Doa a quem doer E vou continuar Cumprindo o mandato Com essa seriedade Que eu tenho Desde o primeiro dia Que eu cheguei aqui E nenhuma rede social Que vai me fazer Maior ou menor Quem vai me medir É a força do meu trabalho Muito obrigado presidente Obrigado deputado Duarte Bechico A palavra para a declaração De voto Deputado Betão Obrigado presidente Senhor presidente Eu queria me dirigir aqui A todos Os servidores públicos De Minas Gerais Que estão nos assistindo Em especial Os servidores da segurança Que ouviram aqui agora Uma série de declarações Que não são verdadeiras Apostar na divisão Das categorias Aqui em Minas Gerais Só enfraquecem As mesmas Que estão sendo atacadas A todo momento Por esse governo Pelo governo Zema Desde 2020 Com a reforma Da previdência Com a falta De aplicação Dos reajustes salariais E agora Com a reforma Administrativa Que prejudica Várias categorias Em específico Volto a chamar A atenção Dos servidores Da segurança pública Sobre essa emenda Que foi colocada hoje Que trata do reajuste Dos servidores Da sua segurança Qualquer vereador De pequena cidade Da menor cidade De Minas Gerais Sabe que o deputado Não pode fazer isso É uma tremenda demagogia Que foi feita Porque ele não pode criar Para o executivo O gasto Do reajuste Que está sendo proposto E depois E depois vem atacar A esquerda Tentando promover Uma separação De que os deputados Ligados ao PSOL Ao PT Ao PCdoB A rede E a outros São contrárias Às forças de segurança Então inventam Inventam argumentos Aqui dentro Para tentar justificar Um erro Que eles cometeram Eu chamo a atenção Dos servidores Da segurança pública Pesquise Que você vai descobrir O que estão fazendo Aqui Acabulando Os argumentos Para poder se justificar Perante Esses servidores Por último Naquele período Em 2019 2020 Quando foi colocada Uma emenda No reajuste Não foi a emenda Que prejudicou O reajuste Dos servidores Da segurança pública Porque De forma inédita Pela primeira vez Na minha vida Eu assisti A um governador Que eles apoiam Que eles apoiam Vetar O próprio reajuste Que ele mandou Para essa casa É inédito isso Nesses 15 anos Que eu tenho De vida pública Parlamentar Três de vereador E juiz de fora Dois mandatos Aqui na Assembleia Legislativa Foi a primeira vez Que eu vi Um chefe de executivo Vetar A mesma O seu projeto De lei De reajuste Muito obrigado Presidente Com a palavra Para a declaração De voto A deputada Beatriz Serqueira Presidente Antes de entrar No conteúdo Da minha declaração De voto Eu quero usar O momento Dessa tribuna Para ser solidária A vereadora Jamile A vereadora Jamile É a vereadora do PT Em Viçosa E tem sofrido Vários ataques Por estar na política Por ser mulher Por se posicionar Contra ataques Que outras mulheres Sofreram recentemente Então quero dizer A você Jamile A nossa solidariedade E dizer Da essencialidade Do seu mandato Para toda a população De Viçosa Deixo o meu abraço E deixo o registro Minha indignação Com a violência Que você tem sofrido Já vou avisar Presidente Pode pedir 164 1610 166 Peçam o que vocês quiserem Porque na minha Declaração de voto Eu vou citar vocês Obstrução Foi semana passada Rodrigues Eu fiz Dez horas De obstrução Junto com a Bela Junto com o professor Cleiton Pode pedir Um meia Que você quiser Naquele momento Da obstrução Naquele momento Da obstrução Nós poderíamos Ter adiado Aquela votação Na votação Que eu não canso De repetir Em que eu Professor Cleiton E O deputado Wilson Batista Votamos favoravelmente Faltou um voto No dia anterior Nós começamos Às 9h30 da manhã Em audiência E terminamos quase Às 17h E é verdade Muitas vozes Não foram as nossas Da oposição Da oposição Essas vozes Não faltaram Eu lamento muito Porque quando A bancada Que representa A segurança pública Foi crescendo Isso era força E representatividade E vocês estão Se deslocando Da representatividade E da luta Em defesa Dos servidores Se deslocando Para um confronto Ideológico Onde a palavra Gênero aqui Foi mais importante Para vocês Do que a defesa Dos trabalhadores Eu lamento Porque eles ficam Mais desprotegidos Eles ficam Desassistidos E com menos voz No parlamento Que decide A vida deles Ontem Na administração pública Aliás Na semana passada Todos os requerimentos De obstrução Foram feitos Pelos parlamentares De oposição Todas as audiências Públicas Momentos de debate Do contraditório E de pressionar O governo Foram feitos Por parlamentares De oposição Faltou Uma audiência pública Que debatesse Os impactos Da reforma Da previdência Para Da previdência Não Administrativa Para os servidores Porque a reforma Da previdência Que eu quero lembrar dela Nós quase Derrotamos o Zema Mas a maioria Da bancada Que dizia Defender a segurança Pública Votou favorável A reforma Sob a justificativa De que tinha negociado Que negociação É melhor Do que a derrota Nós quase derrotamos Dois ou três votos Na época Nós tínhamos chance De termos derrotado A reforma Da previdência Em 2020 E a bancada Que dizia Que defendia Os trabalhadores Da segurança pública Na sua maioria Ajudou O governador O Zema A aprovar A reforma Da previdência Da previdência Aí sim A da previdência Então ontem Ontem Que é o seu questionamento Aqui Nós Fomos até O limite Dos debates E diminuímos Danos Para muita gente Inclusive Para a segurança Pública Porque as OS E OSCIP Estão defendidas Pela base Do governo Chegariam A segurança Pública Diminuiriam Os servidores Efetivos E colocariam Empresas Em todas As áreas Porque é isso Que o Partido Novo defende É isso Que o governo Do estado Defende E por isso As OS E as OSCIP Estavam tão Alargadas Na reforma Administrativa Então o que Nós conseguimos Diminuir De danos Ontem Incluiu Inclusive Os trabalhadores Da segurança Pública Na próxima semana A reforma Da previdência Voltará As discussões Na administração Pública E nós Da bancada Do bloco Democracia e Luta Continuaremos Fazendo o nosso Trabalho De representatividade E se necessário Continuaremos sim A fazer o processo De obstrução Como fizemos Nesse período Todo Mas de fato Muitos sentiram Falta de muitas Vozes Defendendo setores Importantes Do funcionalismo Público Agora Para concluir Cada um Presidente Para concluir Faz da forma Que acha Adequado A sua atuação Parlamentar Eu não vou Mentir Para a minha base Eu não vou Dizer Que um projeto De lei De origem Da mesa Diretora É o lugar Legítimo E o vício De origem Pode ser sanado Para discutir Reajuste Do executivo Reajuste Do executivo Se discute Em projeto De lei Do executivo Na hora Que o Zema Mandar Qualquer Projeto De reajuste Para qualquer Categoria Aqui da casa Aí nós vamos Atuar com as emendas Sem nenhum medo Das ameaças Ou quaisquer Coisas Que às vezes A gente escuta Por aí No projeto De iniciativa Do executivo Não em projeto De iniciativa Da mesa Diretora Da assembleia Eu tenho Dever de lealdade A categoria Que me trouxe A essa casa Obrigada Presidente Só para esclarecimento O artigo 64 Ele pode ser solicitado E a palavra Será concedida A um deputado Por representação Partidária Ou bloco parlamentar Para contestar A acusação Dirigida Ao partido Ou bloco Contestar Citado Sem forma Pejorativa Citado Sim Eu vou Continuar E a assessoria Vai nos dar o parecer Ok Com a palavra Pela ordem de inscrição O deputado Coronel Sandro Para a declaração De voto Obrigado Senhor presidente Eu quero dizer Que eu senti Me muito honrado Em votar Favorável A emenda Apresentada Pelo deputado Sargento Rodrigues Propondo A concessão Dos 35% De reajuste Para os profissionais Da segurança Pública E Assisti aqui Diversos deputados De esquerda E que são de oposição Também nessa casa Dizendo-se que Estavam representando A segurança Pública Que faltou Representação Da segurança Pública Mas vamos no objetivo No preto No branco Cadê o voto Por que que não votaram Então A favor da emenda Mesmo para perder Para mostrar Que nós estamos Com a segurança Pública Então Esse tipo De demagogia Não funciona Aqui na Assembleia Legislativa Nós Chegamos aqui Nesse parlamento Para poder Dar voz À direita Aos conservadores E aos valores Tradicionais De Minas Gerais Da família mineira E não vamos recuar Então Senhor presidente Votei favorável Ao projeto Do governador Votei favorável A emenda Porque eu acho justo Eu tenho um compromisso Aqui nessa casa De votar Todos os projetos De reajuste Ou recomposição De salários Que venham Aqui nessa casa De quaisquer poderes O único Que eu não votei E não voto É para aumentar O meu próprio salário Votei contra É por questão De princípio E não importa Se o salário É de governador Ou de alguém Que trabalha Nas mais simples Tarefas Aí do funcionalismo Público Veio aqui Eu voto favorável E quero dizer Mais uma coisa A segurança pública Aqui na Assembleia De Minas Há mais de 20 anos Que ela é muito Bem representada Aqui quando chegou O deputado Sargento Rodrigues Fez e faz Essa representação Muito bem No mandato anterior Quando nós chegamos Juntamos-nos a ele Para fazer Essa representação Da segurança pública Então estaremos Sempre aqui Para fazer essa defesa E agora com a chegada Do Cabo Caporezo Aqui nessa casa Também aumentou A potência Da representação Da segurança pública E com o apoio Desde a legislatura Passada Do deputado Bruno Engler A gente forma Aqui um quarteto Eu não vou falar Que o quarteto É fantástico Vou falar Que esse trio Fantástico Faz um trabalho Muito bom Eu ajudo eles E a segurança pública Pode ficar despreocupada Porque tem aqui Representação E nós não ficamos Com mimimi aqui Que na hora Do vamos ver A gente fala Fala Mas na hora De votar Não vota Foi isso que aconteceu Aqui com os tais Defensores Dos servidores públicos Pessoal de esquerda Que a vida inteira Utilizou Sindicato E funcionalismo Público Como massa de manobra Para os seus movimentos Para os seus interesses E na hora de votar Não vota Aí vem com essa Com essa charopada Que esse discursinho Fácil Dizendo que não tem Representação Tem sim Botamos a emenda Votamos favorável Perdemos Perdemos Mas nós mantivemos O compromisso Quem não manteve O compromisso Foram os deputados De esquerda Que se dizem Defensores Do funcionalismo Público E aí Englobam todos E Votaram contra A emenda Propondo O reajuste Dos 35% Então fica aqui registrado E Lamento Lamento Que a gente tenha Uma oposição Que tenha um discurso De ódio Desse jeito Nós Deputados de direita E conservadores Somos vítimas aqui De discurso E da prática do ódio Pela esquerda A gente sabe que a esquerda É genocida no mundo inteiro Eles não querem O bem de ninguém Não Não querem Preservar a família Não querem Proteger a criança Eles querem É ter um projeto De poder Tentaram aqui em Minas E não conseguiram E não vão conseguir Então Senhor presidente Muito obrigado Agradeço a todos Os deputados Que votaram A favor da emenda Número 2 Do deputado Sargento Rodrigues Que previa o reajuste De 35% Infelizmente nós perdemos Uma boa tarde A todo mundo Obrigado Ok Juntamente com a assessoria Concedemos o artigo 64 Ao deputado Sargento Rodrigues Terá portanto 5 minutos Obrigado Presidente A colega Deputada A excelência Deputada Que me antecedeu Já inclusive Para aqueles que estão Aqui nos assistindo Deu um aviso Direto aos servidores Da segurança pública Já deu Do mesmo Do mesmo jeito Que ela fez em 2020 Enfiou uma emenda Ela enviou uma emenda No projeto Sem impacto financeiro Sem impacto financeiro Sem analisar impacto Sem nada Ali ela podia Ali ela podia Mas por quê? Porque nós sabemos As circunstâncias Do momento Presidente Eu sei quem é Que foi trocada A comissão de fiscalização Para ajudar A aprovar aquela emenda E eu sei Com a ordem De quem foi trocada E vossa excelência sabe Vossa excelência sabe E a emenda dela Foi andando Ela já deixou claro aqui É bom que cada Policial civil Militar Bombeiro Policial militar Sócio educativo Servidores administrativos Da segurança pública Saiba Que ela já anunciou Se amanhã A gente negociar Com o governo Quem disse isso Presidente Foi a deputada Beatriz Serqueira Vossa excelência Estava aqui Eu vi Ela disse Se o governo amanhã Mandar qualquer projeto Para essa casa Que trate de qualquer Reajuste De qualquer servidor Nós vamos emendar Do mesmo jeito Que ela fez em 2020 Só que lá Não era demagogia Aqui ela tenta Nos atacar E ainda O que a gente vê É uma posição Fraquinha Presidente Convite deputados Ontem mesmo Tanto ela Como a deputada Bela Gonçalves Na comissão Na comissão Na comissão de administração Pública Poderiam ter pedido Vista do projeto Que daram-se inerte Cadê a oposição? Oposição A reforma administrativa Em que dois deputados Da oposição Podem pedir vista E ficam quietinhos O Armando falou Quatro governos Desguardando Os policiais civis Melhorando A questão Da polícia penal Com o envio Da lei complementar Que tratará Da sua lei orgânica Da emenda constitucional 111 Que eu fui relator Presidente Se é uma coisa Que não me falta É capacidade De votar com o governo De forma consciente E votar contra Eu, por exemplo Entendi que O projeto do governo Ele aumentava E muito Além Da reposição Da pena inflacionária Minha posição Foi diferente Agora Emendar o projeto Faz parte Do processo Legislativo Porque se nós Aprovássemos aqui E fosse encaminhado Caberia o governador Vetar ou não Mas se ele sanciona Vossa Excelência sabe Que a sanção Supre o vício Da iniciativa Eu posso aqui Citar, presidente Diversas leis De minha autoria Emendas Que a sanção Do governo Supre o vício Vou dar apenas Uma aqui Uma Com os servidores Administrativos Da Sejus Que foi a criação Do abono Fardamento Para eles De autoria Desdeputado Deputado João Leite Que nós aprovamos O governo sancionou Concedendo Abono Fardamento Abono Vestimenta Para os servidores De administração Servidores da Sejuspe E aí Tinha impacto? Tinha Nós aprovamos Então Eu posso aqui citar Dezenas De situações Que estão vigentes Eu sou autor De 75 leis Sete emendas À Constituição Eu não jogo Para a plateia Agora Ficou demonstrado Aqui Que a bancada Da oposição Não quis Fazer obstrução A verdadeira Obstrução Porque no governo Do PT No governo Do Fernando Pimentel Do pilantra Do pilantrel Eu parei essa casa Sozinho 15 dias Obstruindo Usando o regimento interno Que graças a Deus Presidente Eu sou um pouquinho humilde Eu fui lá Na escola do Legislativo Quando aqui cheguei E tive aula Com o professor Antônio Geraldo Coisa que muitos aqui Nem sabem Quem é essa figura Papa do direito Papa do regimento interno 41 anos Que ele serviu A Assembleia Então estou com a consciência Muito tranquila Agora a oposição Ficou devendo Se quiser substruir Obstruir para valer Não para inglês ver Ok Com a palavra O deputado Caporezzo Para sua declaração De voto Boa tarde Presidente Boa tarde Colegas deputados Me permitam Cantar uma música Aqui Não acabou Tem que acabar Eu quero o fim Da polícia militar Não é assim Sargento Rodrigues Que a esquerda canta Não é aqui Nessa tribuna Que me vem esquerdista Falar Que a polícia A polícia mata Pobre e preto Ignorando Uma quantidade imensa De pobres e pretos Que compõem A tropa Da polícia militar Então nesse momento aqui Eles revelam A verdadeira face Tiveram oportunidade Toda essa esquerda aí Que é boa de falar E péssima de fazer Teve a oportunidade De apoiar a segurança pública Quero registrar aqui Os meus parabéns Ao Sargento Rodrigues Ao Coronel Sandro A delegada Cheira Ao deputado federal Júnior Amaral Nós que estivemos Junto com o vice-governador Para lutar Pela recomposição De 35,44% Das perdas inflacionárias Da segurança pública E aí Muitas pessoas falaram o quê? Ah Gente da própria polícia É porque é uma reunião Para fazer uma reunião Gente A gente tem que tentar o diálogo Nós não fazemos parte Do poder executivo Nós não temos a força De falar Cumpra-se De pegar a caneta E falar A recomposição Será colocada aqui Então o que a gente faz? Nós tentamos Através do diálogo E aqui eu revelei A hipocrisia De um governo Que falou Para nós Na reunião Que teria que estudar Porque esse negócio De aumento Escalonado Através de anos É muito difícil Mas acabou De aprovar isso aqui Para o governador Em 300% Sendo mais de 150% De aumento real Do salário Hipocrisia Dois pesos Duas medidas Agora sabe o que é incrível? É existir Em corporações Como a polícia militar Como a polícia civil Os bombeiros militares Servidores Que ainda votam Na esquerda Que ainda acredita Nas mentiras Que essas pessoas contam E eles poderiam Ter obstruído aqui Poderiam ter impedido A aprovação desse projeto Sabe por que não impediu? Porque eles colocaram Para ser votado Lá no projeto Uma tal de Mesa de diálogo O que é essa mesa de diálogo? É para que após Uma decisão judicial Por exemplo No caso de reintegração De posse Ao invés da polícia militar Ir lá E cumprir Com a reintegração De posse Reestabelecendo O direito de propriedade De um fazendeiro Por exemplo Tem que ir para uma mesa Do diálogo Com quem? Com os terroristas Invasores de terra Do MST Sabe qual que é o diálogo? Que o Estado tem que ter Com o MST? É um bastão de madeira Que eu tenho lá em casa Gigante Escrito assim Diálogo Diálogo Com invasor de terra É bala de borracha Diálogo Com invasor de terra É gás lacrimogêneo Esse é o diálogo Que tem que ter E é aquele que eu vou defender aqui Sabe por que eles não obstruíram? Porque tinha um outro ponto lá Escrito Gênero Para tratar De política de gênero Eles irão vender O servidor público Eles vão vender A segurança pública E quem puder vender Para poder aprovar As suas pautas Alopradas Que em nada Representam Os valores Do povo mineiro Essa é a verdade E o que a esquerda Fez aqui hoje Foi dissimulação E patifaria Obrigado, presidente A direita vive Minas Gerais Ok Para declaração de voto Pelo prazo regimental Deputado Bruno Engler Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Aos colegas aqui presentes E boa tarde A todos aqueles Que estão nos acompanhando Senhor presidente Eu faço uso da palavra Aqui neste momento Para justificar O meu voto Em branco Na reforma Administrativa Do governador Romeu Zema Em que pese Eu ser base Do governador Nessa casa Eu ser vice-líder De governo Eu reconhecer A importância Do projeto Não poderia Votar Favoravelmente Com dois pontos Que lá estão E é importante aqui Fazer esse alerta Muitos Podem se perguntar Por que que demoramos Tanto Para votar Essa reforma Administrativa Nós que estamos Com extraordinária Pautada Desde 10 horas da manhã Com diversas suspensões Reuniões Entendimentos Porque nós Conservadores Tínhamos duas Emendas destacadas Que nós iríamos votar Aqui no plenário Da Assembleia E que depois De muita construção Para deixar Que a pauta Do governo Caminhasse Retiramos Os destaques Com o compromisso De que ou Essas aberrações Somem Lá na comissão De administração Pública Ou nós já temos O compromisso Dos líderes De votar Destacado Aqui em segundo turno E agora Eu quero fazer O alerta Para você Que vai receber Esse vídeo Em casa O que Que são Essas aberrações Que nós não Podemos permitir Na reforma Administrativa Uma delas É reforçar A expressão Mesa de diálogo Dizer que é um Aparato do Estado A mesa de diálogo No processo De reintegração De posse Quer dizer O vagabundo O terrorista Do MST Vai lá Invade a fazenda Criminosamente A justiça Expede uma ordem De reintegração De posse E antes dessa ordem Ser cumprida É preciso Uma mesa De negociação É preciso você Sentar e falar Por gentileza Senhor vagabundo Você que invadiu Criminosamente Aqui a minha fazenda Poderia se retirar Por favor Porque está atrapalhando O andamento Da minha produção agrícola Ora não existe isso Bandido Tem que ser retirado Na bala Tem que ser retirado Na porrada É para isso Que existe Força policial Ora se fosse Para tirar vagabundo Com carinho Não precisava de polícia Para isso Que existe A profissão Mais antiga Do mundo Agora Mais perigoso Do que isso Ainda É a questão Que está colocada Nas atribuições Da Secretaria De Estado De Educação No seu artigo 26 Que fala das competências Da Secretaria De Estado De Educação No inciso 16º Diz o seguinte A organização Da ação educacional Para garantia De conteúdos curriculares E metodologias apropriadas Para as criancinhas na escola Que menino Não nasce menino Que menina Não nasce menina Que gênero É uma construção social Que o seu filho De 6, 7, 8 anos de idade Pode usar vestido Pode usar maquiagem Porque os estereótipos Porque os estereótipos De gênero São ferramentas De opressão É isso Que eles querem Botar em sala de aula Como atribuição Da Secretaria De Estado De Educação Isso é muito perigoso Por isso Eu faço aqui Um apelo Para você Que vai receber Esse discurso Que vai receber Esse vídeo Cobre Do seu deputado Cobre Do deputado Da sua região Para que nós Não deixemos Essa aberração Passar aqui Na Assembleia Vocês têm O meu compromisso De que eu Vou estar vigilante Na Comissão De Administração Pública E caso isso não seja retirado Na Comissão De Administração Pública Que nós vamos estar aqui Atuantes em plenário Para não permitir Que esse absurdo Passe junto Com a reforma administrativa Quem tem que decidir Se vai ou não Tratar de diversidade De gênero Com seus filhos É a família Não é o Estado Não é a escola Não é a Secretaria De Educação Respeitem A inocência Das nossas crianças Muito obrigado Ok Para a sua declaração De voto Pelo prazo regimental Deputado Grego Da Fundação Nobre presidente Em exercício Deputado Eduardo Bechi Uma alegria E uma honra Tê-lo Nesse momento Presidindo Nossa sessão E a minha fala Não poderia Deixar de Me manifestar Nessa declaração De voto A favor da emenda Número 2 Ao projeto de lei 415 de 2023 Fazendo coro Aos que votaram sim Fomos derrotados Mas O nosso objetivo De sempre defender O interesse Dos servidores públicos Ele permanecerá Vivo E o meu compromisso E desses Todos que votaram A favor Permanecem Vivos E comprometidos Sobretudo Com o pessoal Da segurança É uma manifestação E a declaração De voto Sucinta Mas clara Tudo A favor Dos servidores Da segurança Que são Os nossos Verdadeiros heróis Colocando as suas vidas Em risco Para defender As vidas Do povo mineiro Muito obrigado Ok A presidência Encerra a reunião Convoca os deputados Deputadas Para a reunião ordinária De amanhã Dia 5 Às 14 horas Corno do dia A ser publicada Fica desconvocada Portanto A reunião extraordinária Prevista para hoje Às 18 horas Levanta-se